Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero saudar a presença de cada um, de cada uma, nesse momento importante da vida do país. Estamos vindo aqui de todos os cantos desse país, vários segmentos de organização da sociedade civil, para esse encontro, que é a sétima edição dos Diálogos do Brasil Sem Miséria, em que governo e sociedade civil debatem as metas, as realizações, os desafios de transformar o nosso país efetivamente num Brasil sem miséria. Mais do que um programa governamental, é um sentido, uma orientação, uma busca, um desafio, um compromisso ético, um compromisso político do governo da presidenta Dilma, perseguir essa grande realização de eliminarmos, de banirmos a miséria do nosso território. Por isso, esse encontro será um momento de balanço e de perspectivas. Nós acreditamos que são grandes as perspectivas para além daqueles que querem decretar o fim da história. A história não acabou e não vai acabar. A luta vai continuar e, por isso, nós teremos não só esse momento de avaliação das realizações, das conquistas, como também de prospecção dos desafios desse grande objetivo. Nós vamos seguir aqui a seguinte metodologia. Faremos uma primeira saudação aqui do Gilberto, que foi como chefe do gabinete pessoal da presidência, depois como ministro da Secretaria-Geral da presidência, também participante ativo desses diálogos com a sociedade civil, que nos dá a honra da sua companhia nessa tarde. O ministro Agenor, que também tem como um dos grandes eixos do Brasil Sem Miséria, as realizações sob coordenação do Ministério da Saúde. A ministra Tereza, que terá aqui a fala principal do balanço e responderá também a interação com a sociedade civil ao longo do nosso debate. Talvez tenhamos também outras pregrenças aqui. Vocês sabem que esse momento vai ser um ponto de encontro de muita gente que está fazendo muita coisa e que estará também compartilhando conosco das nossas metas, dos nossos objetivos. Em seguida, a fala mais consistente aqui da ministra Tereza, que fará uma apresentação bastante densa aqui, abrindo o nosso diálogo, nós vamos ouvir as intervenções do plenário. Nós vamos procurar agrupar essas intervenções em blocos de cinco, pedindo que as pessoas sejam breves e que os vários segmentos procurem também, de forma auto-organizada, definir as suas falas, para que a gente possa ter o maior número de intervenções, garantindo a visibilidade do maior número de questões. Às vezes, a gente fala cinco, seis pessoas sobre uma mesma agenda e uma outra agenda depois fica sem poder falar. Então, nós vamos procurar também que o plenário se auto-organize para que essas falas sejam bastante produtivas. Tudo bem? Com a palavra, então, o ministro Agenor, José Agenor Alves da Silva, o nosso ministro da Saúde, para a sua saudação e intervenção inicial. Boa tarde, senhoras e senhores. Queria agradecer à ministra Tereza Campelo pelo convite, agradecer aos dois companheiros de mesa e estou socorrendo o Gilbertinho. Falou, fala-se primeiro que eu estou chegando agora, deixa eu tomar pé aqui, pensar. Bom, eu vou ser rápido, combinei com a Tereza de ser muito rápido. Infelizmente, a agenda está agitada lá no Ministério da Saúde, convivendo com a série de problemas que nós estamos convivendo nesse período. Mas eu não poderia deixar de estar aqui, em hipótese alguma, até para reconhecer de público nesse ambiente uma grande parceria que nós fizemos em todos os momentos, desde a criação desse ministério, junto com o Ministério da Saúde. E, mais recentemente, como todos vocês devem se lembrar, na questão que abateu o Brasil no último ano, que, associado à dengue, nós tivemos uma epidemia forte que acometeu principalmente mulheres e grávidas e, principalmente, mulheres que habitam as regiões mais pobres e acometeram as mulheres, infelizmente, as mulheres de maior fragilidade social do nosso país. E, desde aquele primeiro momento, quando nós tivemos uma convocação da presidente Dilma, e que reconheceu pela primeira vez que esse assunto não era um assunto que eu devesse ficar apenas sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde, mas que devesse ser uma ação conjunta de todo o governo brasileiro e que procurássemos envolver toda a sociedade brasileira, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social tiveram uma responsabilidade muito grande de que várias das ações só poderão ser executadas e só puderam ser executadas em uma ação conjunta entre os dois ministérios. E aí nós nos desdobramos para procurar fazer todas as ações que nós precisávamos e, principalmente, para que as ações protetivas às mulheres grávidas ou que viessem a engravidar e que tivessem risco de serem contaminadas pelo vírus do Zika, que nós procurássemos mecanismos de governo para que as protegessem. Então, eu tenho a impressão que, nesse momento de diálogo de governo e sociedade civil, também é um momento importante para nós avaliarmos isso, para nós fazermos críticas e fazer autocríticas, e avaliar o que pode ser avançado, porque isso não é uma ação extemporânea, essa ação não termina, ela não terminou aqui. Essa não é uma ação de governo, essa é uma ação de Estado. O compromisso que nós temos hoje, em determinado momento, em função das nossas responsabilidades sociais, elas não terminam. As nossas responsabilidades, elas vão continuar. E a nossa trincheira de luta, onde quer que nós possamos estar, nós vamos estar lutando por aquilo que nós acreditamos e por aquilo que nós achamos que deva ser feito para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui, Tereza, agradeço mais uma vez de estar aqui, e conclamo todos que estão aqui, e os colegas do Ministério do Desenvolvimento Social, para usar, usando uma palavra, de dois grandes sanitaristas brasileiros. Primeiro, o Sérgio Arouca, que foi quem foi, digamos assim, o grande pai da reforma sanitária que redundou no SUS, que falava uma questão muito simples, que nós não podemos jamais perder a capacidade de nos indignar e lutar sempre para melhorar aquilo que esteja nos indignando. E Oswaldo Cruz, que é o pai do sanitarismo brasileiro, que dizia, não podemos desmerecer para não desmerecer. Então, os compromissos que nós temos são os compromissos que vão perpetuar, são os compromissos que são importantes para onde quer que estejamos, nós estejamos lutando pela melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, ministro. Agradecemos aqui a sua presença. Fique à vontade, quanto tempo o senhor puder permanecer entre nós. Com a palavra agora, Gilberto Carvalho. A Tereza me avisou que nós estamos ao vivo e que pode sentar o pau. Então, vamos lá. Queridas companheiras, queridos companheiros, eu quero agradecer muito, Tereza, o convite que você me fez, através da Florinha. e eu fico muito emocionado de estar aqui agora, reencontrando essa gente, reencontrando vocês. é muito bom vocês estarem aqui no Palácio, exatamente há uma semana do dia em que provavelmente a nossa presidenta vai descer a rampa e nós precisamos estar com ela daqui a uma semana. Nós não podemos vender ilusão. A votação primeira do Senado está decidida já. E nós temos que ter clareza disso e, por isso, eu quero fazer uma homenagem a vocês. Pela sustentação que vocês deram ao nosso projeto e dão, porque vocês são autores e construtores desse projeto e nunca redaram o pé, ao contrário de outros que se fizeram de aliados quando era oportuno e pularam fora, essa gente aqui não é assim. Essa gente que, inclusive, não foi muito respeitada, muitas vezes, pelo nosso governo, mas que agora está aqui e vai estar aqui a semana que vem. Eu quero dizer para vocês que não é hora de fazer, eu não vou aqui fazer balanço, mas eu quero dizer para vocês que nós temos que ter clareza de que o outro lado não tramou essa história agora. Não é por isso ou por aquilo. Essa história vem desde 1º de janeiro, 2º de janeiro de 2015, assim que a presidenta tomou posse, no segundo mandato, esse jogo já estava sendo combinado e feito e delicadamente e precisamente construído. Na verdade, esse golpe é um sonho desde 2003. Eles estiveram conosco quando interessava, quando lucraram muito, quando tiveram cargos, quando puderam se locupletar, inclusive, porque a maioria dos caras que fizeram o que foi feito, que nos acusam, não são do nosso partido, não são dos nossos partidos. Agora, nos suportavam, suportavam que um cara que mal falasse o português direitinho fosse presidente da República, mas eles não tinham como se insurgir, porque a gente estava em uma situação econômica de grande crescimento, um apoio popular enorme. Bastou o primeiro momento de crise, alguns erros nossos na condução, para que eles, então, mostrassem as suas unhas, os seus dentes, as suas garras e mostrassem quem realmente eles são. Talvez o grande erro nosso foi que nós naturalizamos o método deles de fazer política e, inclusive, imitamos e pagamos um preço altíssimo por isso. Todo mundo sabe que nós não estamos saindo pela corrupção. Todo mundo sabe que essa conspiração não tem nada a ver com a corrupção de verdade, porque o que nós fizemos foi trazer à baila a corrupção, ter a coragem de fazer funcionar os órgãos de Estado a corrupção. Todo mundo sabe que, na verdade, nós estamos saindo exatamente pelas escolhas certas que nós fizemos do ponto de vista do jogo de classe, do ponto de vista da distribuição da renda. Eu fui anteontem para Itaberaí, no interior de Goiás, entregar 595 casas populares do nosso governo para aquela gente. Nós cansamos de entregar casas, são 4 milhões os contratados e não tivemos, muitas vezes, o cuidado de explicar para as pessoas que a casa, que, no caso lá, custa 56 mil reais, a pessoa paga 6 mil ao longo de 10 anos, com prestações que variam de 20, 40 a 80 reais por mês. O governo do Estado não entrou com nada, só com a fama na hora de fazer o discurso. Nem a Prefeitura, o Tesouro Nacional, o nosso governo, entrou com 50 mil. Se a gente não explica como foi possível explicar aquele dia ali para as pessoas que esse 50 mil não é uma esmola, mas é um direito dele de cidadão. Agora, é um direito que só está sendo conferido porque houve uma escolha de um projeto que tirou dinheiro da coluna da despesa e, sim, do investimento nas pessoas e que tirou o dinheiro que antes ficava apenas para a especulação financeira ou para os grandes financiamentos para investir nas pessoas. Se a gente não explica isso, facilmente eles são enganados pelos meios de comunicação que nos transformaram em ladrões, que nos transformaram em bandidos, que nos transformaram em assaltadores do poder público. Agora, é por esses 50 mil para cada um, pelos bilhões que nós investimos no social, é que nós desagradamos. E é por isso que a presidenta Dilma, que não pode ser acusada de um tostão de corrupção, está sendo caçada, tendo caçado o seu mandato legitimamente conquistado pelo voto. E é por isso que essa indignação e essa consciência não nos pode deixar voltar para casa na semana que vem. Porque tem uma novidade maravilhosa também nas ruas, vocês sabem disso, que é essa juventude toda, um monte de gente que não tem nada a ver com o PT, que tem um monte de crítica com o governo ou com o PCdoB, mas que está ali defendendo a democracia e os direitos sociais. Porque junto com o golpe, não se iludam, não nos iludamos, vem uma pauta regressiva também dos direitos sociais. A curto prazo, eu não acredito, porque vão ter que fazer muita média, mas daqui a pouco começa. Ou alguém imagina que um governo com Geddel, Vieira Lima, com Jucai, etc., vai dar alguma coisa de bom para esse país. Portanto, essa primavera de novas manifestações, essa unidade que nós podemos construir com os movimentos sociais, com as forças progressistas, nos dá, ao lado da tristeza, uma enorme esperança. Esperança que a gente possa construir, de fato, uma frente, não só de resistência, mas de avanço social e democrático muito grande. Basta a gente ter sabedoria, humildade, capacidade de diálogo, consideração dessas forças e não querer enquadrar isso nesse ou naquele partido, naquele movimento, mas entender que há uma dinâmica nova, importantíssima, uma nova cultura política que vai, inclusive, eu tenho esperança de nos ajudar a purificar e renovar nossos próprios partidos, nossas próprias instituições. Então, é um momento duro, não vamos nos enganar, mas é um momento de extrema esperança, porque são aqueles momentos da história em que a crise permite saltos de qualidade. e é por isso que eu quero cumprimentá-las, porque vocês são sujeitos fundamentais desse processo. E cumprimentar a Tereza, porque o tempo todo ela foi fiel a esses processos aqui e nos chamou e chamou todo mundo para prestar conta. Esse é o comportamento que todos nós devíamos ter tido ao longo desses 12 anos de governo, porque se a nossa aliança fosse mais estreita com esse setor, certamente eles teriam tido mais dificuldade de dar esse golpe que estão dando, mas não importa, não passarão. Nós vamos continuar na luta até o último momento, vamos continuar resistindo ao golpe e seja qual for o resultado do Senado, seremos combatentes nas ruas e onde estivermos para o restabelecimento dos princípios democráticos e, sobretudo, para a defesa dos mais pobres e dos excluídos, razão fundamental do nosso amor e da nossa luta. Muita força, gente. Vamos continuar. Muito bem, pessoal. Nós vamos ter o momento da nossa fala também. O pessoal já pode se organizar para ir ajuntando a tropa para as intervenções. O importante desses encontros é que, desde 2011, em seis oportunidades, nós pudemos seguir não só aquilo que o governo fez, mas aquilo que a sociedade fez para buscar o objetivo de banirmos a miséria do nosso país. Então, mais do que uma mera troca de informações, o que esses encontros geraram foi uma cumplicidade do governo com a sociedade civil na obtenção desses resultados. Então, nós vamos ouvir agora da ministra Tereza uma exposição sobre aquilo que nos trouxe até aqui. o processo, a busca e os resultados que nós obtivemos. E esses momentos, eles se retroalimentam. Da mesma forma que o governo presta contas, a sociedade civil se organiza e essa cumplicidade, como eu disse, é quem gera os principais resultados. Porque participação social é um elemento central de qualquer governo democrático que queira obter resultados sociais como aqueles que serão aqui apresentados pela ministra Tereza. Então, passo a palavra a ela antes, apenas registrando que o nosso ministro, Ricardo Berzoini, foi chamado pela presidenta um pouquinho antes. Então, esperamos que ele possa dar uma passadinha aqui. mas desde já ele encarece bastante essa parceria que foi solicitada pelo MDS para que a secretaria de governo também estivesse presente e dialogando com a sociedade sobre esses objetivos. Então, com a palavra agora, Tereza, para a sua apresentação. muito boa tarde a todos, a todas. É uma honra muito grande estar aqui nessa sétima edição dos Diálogos. Tive a alegria de estar com o Gilberto nas seis primeiras edições. Todas as nossas rodadas, muita gente que estou vendo aqui participou de todas, provavelmente Albertinho, Jorge Romano, tanta gente da sociedade civil organizada que teve com a gente esse período todo e todas nós fizemos aqui no Palácio, todas foram reuniões como essas onde a gente faz uma apresentação do governo tentando apresentar, depois hoje eu até vou dizer para vocês que eu pretendo não fazer um balanço exaustivo como das outras vezes e escutamos porque a melhor forma da gente construir políticas públicas é assim, é nessa troca nem sempre a gente pensa igual, nem sempre a gente tem a mesma posição mas nós temos o mesmo objetivo e no caso da construção do Brasil sem miséria que é construir um país sem miséria que é garantir a inclusão social e hoje eu acho que nós temos o nosso encontro de diálogos mais representativo, mais colorido, mais animado, certo? Apesar de toda essa conjuntura eu estou vendo que as pessoas nós chamamos esse diálogo toda vez a gente organiza os diálogos com semanas de antecedência dessa vez nós resolvemos fazer os diálogos porque o Brasil sem miséria e as políticas sociais estão sendo atacadas muito e nós resolvemos chamar os diálogos e de uma semana para outra a gente tem o nosso maior encontro isso mostra não só o compromisso com a agenda social o nível de mobilização que nós estamos e a disposição que nós temos em manter esse debate aceso por quê? Porque o Brasil fez muito mas ainda tem muita coisa para fazer e isso depende da gente estar trabalhando juntos então a ideia é a gente poder fazer uma reunião que tenha essa cara vocês sabem que o Brasil sem miséria não é uma ação do Ministério de Desenvolvimento Social nós estamos aqui coordenando uma ação que é uma ação que envolve saúde que envolve educação que envolve Ministério de Desenvolvimento Agrário que envolve são 18 órgãos mais de 120 ações que a gente coordenou envolvendo o conjunto do governo num olhar de que para superar a pobreza para superar a miséria nós temos que chegar no cidadão com um conjunto das ações e eu acho que é por isso que a gente foi tão bem sucedido por estar trabalhando junto e por ter essa riqueza que é a participação social o tensionamento permanente das entidades dos sindicatos das ONGs do movimento social então nós estamos aqui com vários conselheiros conselheiros do conselho do conselho de assistência social comissão nacional de povos e comunidades tradicionais movimentos sociais rurais e urbanos centrais sindicais entidades religiosas gestores públicos que nos ajudaram a construir essa agenda ao longo desses anos todos as ONGs organismos internacionais praticamente todas do sistema das Nações Unidas aqui presente como sempre tiveram do nosso lado parlamentares então é uma uma honra muito grande poder estar hoje aqui falando com vocês eu acho que eu vou ficar em pé gente que primeiro que aí todo mundo me enxerga não vou falar dali acho que é melhor não oi som som da ministra por favor gente como eu disse nós estamos não só num período da conjuntura política do embate político muito importante muito delicado mas principalmente o que está por trás dessa grande disputa desse grande processo e eu acho que a agenda social está no centro disso certo a agenda social e não é à toa que nessas últimas duas semanas nós estamos sendo atacados né então de um lado as pessoas dizem não vão manter os programas sociais mas são inchados não vamos manter os programas sociais mas tem problemas vamos manter os programas sociais mas eles foram feitos as cegas então sempre tem um mais em programas que até outro dia atrás era uma unanimidade né continua sendo na agenda internacional o Brasil é referência na construção de políticas sociais vem a gente recebe países né parceiros de todos os lugares do mundo a semana que vem por exemplo Gilberto nós temos 40 países aqui 150 pessoas que vem aqui conhecer a nossa agenda social cadastro único como que a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome como a gente conseguiu reduzir a pobreza em tão pouco tempo como a gente veio construindo essa agenda de inclusão e tudo isso a gente sabe tanto que fez porque o Brasil tem você não consegue mudar uma história de 500 anos em 13 anos mas em 13 anos a gente conseguiu fazer tanto isso só nos dá uma expectativa de que é possível fazer muito mais porque o Brasil continua sendo um país tão desigual e eu acho que essa é a grande questão nós podemos e nós queremos fazer muito mais é por isso que tem que nos barrar certo esse é o grande sentido do golpe e esse é o grande sentido da agenda de combate às políticas sociais que está em curso hoje no Brasil eu fiz uma opção nós tem vários números nossos números são espetaculares cada vez que a gente fala cada vez que a gente tem oportunidade de relatar de mostrar os dados todo mundo fica impactado por que vocês não estão conseguindo mostrar esses dados então nós fizemos a seguinte opção vocês receberam receberam o caderninho? afora o livro do Brasil Sem Miséria nós fizemos uma atualização do livro com um caderno de resultados que é o que nós acumulamos até hoje não porque a gente acha que fez o suficiente mas porque nós queremos que esse caderno seja a forma da gente continuar vigilante para que a agenda social continue esse caderninho tem o registro do atual situação isso para nós é um piso isso para nós tem que se transformar na laje abaixo do que o Brasil não aceitará voltar essa é a referência para que a gente não tenha retrocesso independente de quem vai continuar no governo daqui para frente por quê? porque a agenda de vocês sempre foi essa fizemos um milhão e duzentas mil cisternas queremos mais porque tem gente ainda no Nordeste sem cisternas fizemos tanto mas temos que fazer mais por quê? porque nossa agenda é a agenda da inclusão nós precisamos fazer muito então eu fiz a opção de ao invés de passar relato a relato de tudo que a gente fez que vocês estão agora com esse caderninho levando esse caderno para casa eu fiz a opção de levantar aquelas ações que hoje na conjuntura de hoje estão sob ameaça sob ataque permanente nós estamos há duas semanas com alguns dos nossos programas sendo debatidos e discutidos o Brasil é referência no mundo sobre políticas sociais vocês sabiam que a gente não foi consultado sobre as críticas que vem sendo feitas ao Bolsa Família ao Pronatec à agenda social do governo então há duas semanas especialistas vêm sendo ouvidos a gente vem pedindo para ser escutado a gente vem pedindo para falar não temos sido consultados sobre nenhum dos pontos então é um silêncio as pessoas nos atacam e nós não temos espaço nós temos esse espaço aqui e é esse espaço que é um espaço rico porque foi um espaço de construção das políticas públicas é por isso que nós resolvemos voltar aqui para contar o que está acontecendo para registrar qual é o momento da conjuntura que a gente vive para se unir se organizar alguns dos materiais a gente está distribuindo inclusive o ataque ao Bolsa Família e as consequências do que vai acontecer com o Bolsa Família em cada estado desse país para que vocês voltem e conosco continuem organizados porque o Gilberto está lá mais desesperançoso mas eu não acredito que depois de tudo que nós fizemos a população vai aceitar um golpe passivamente não vai aceitar não é possível certo nós temos muito ainda a fazer é por isso que o nosso governo tem que continuar então eu queria mostrar qual é o atual estado das artes não do ponto de vista do que a gente sonhou não do ponto de vista do conceito não para explicar como que é o Bolsa Família mas do ponto de vista dos resultados do impacto nós já temos impactos reais de transformação do país então mostrando o primeiro resultado eu queria mostrar primeiro o que aconteceu com a pobreza e com a extrema pobreza depois nós vamos ver alguns dos programas que nos ajudaram a chegar aqui vocês lembram quando a gente criou o Brasil Sem Miséria cadê a Aninha? doutora Ana Fonseca quando a gente começou a construir o Brasil Sem Miséria temos vários dos nossos parceiros que estavam com a gente lá desde o começo não só nossos secretários de vários ministérios aqui presentes doutora Ana que fez questão de vir quando a gente começou a construir o Brasil Sem Miséria qual era a nossa ideia? um dos nossos debates era assim o que é mesmo acabar com a extrema pobreza? qual é a linha para acabar com a extrema pobreza? e essa linha veio sendo construída hoje inclusive é uma linha internacional de que a meta lançada pelo Banco Mundial lançado pelos países nas Nações Unidas é o que? ficar abaixo de 3% da população num país vivendo com extrema pobreza esse é nossa está ruim de ver não é gente? vocês estão conseguindo enxergar? olha só nós caímos de um patamar de mais de 8% antes de 2003 para 2,5% se a gente for ver a linha de 3% nós já estamos abaixo dos 3% essa é uma queda espetacular por quê? porque ela é uma queda num prazo muito pequeno aí o que dizem quando a gente mostra esses dados que são dados que hoje são olhados pelo mundo todo por quê? porque ninguém conseguiu fazer isso você olha recentemente as pessoas falam ah, que coisa outros países também fizeram nós estamos olhando está aqui Laís Abramo querida os dados da Cepal revelam isso vários países na América Latina aumentaram a situação de extrema pobreza recentemente o Brasil a América Latina só não aumentou mais a extrema pobreza certo? que aumentou em 2 milhões a extrema pobreza na América Latina só não aumentou mais porque o Brasil foi um dos que respondeu pela redução da extrema pobreza tem países que chegou a aumentar 7 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza o Brasil reduziu de 13 para 14 em 3 milhões e meio então é disso que nós estamos falando as pessoas falam do resto do mundo e não olham os números vamos olhar nossos dados aí sabe o que eles dizem? eles dizem assim não, mas é que vocês pegaram o Bolsa Família e deram o Bolsa Família então as pessoas saíram da miséria mas ficaram pobres então vamos ver o que aconteceu com a pobreza no Brasil opa a extrema pobreza é a linha de baixo a pobreza é essa linha de cima preta ela caiu muito mais com muito mais velocidade quer dizer o Brasil não diminuiu só o número de pessoas em extrema pobreza diminuiu também o número de pessoas em pobreza esse quadro marrom é o nosso governo depois do presidente Lula aí as pessoas dizem não, mas isso já vinha acontecendo no Brasil já vinha os programas sociais já vinham no Brasil vamos dar uma olhada aquela primeira queda que a gente tem lá de 93 para 94 é o final do governo Itamar depois disso dá uma olhada no que acontece estabiliza as pessoas dizem estabilizou a moeda não, estabilizou a moeda não, estabilizou foi a extrema pobreza e a pobreza mesmo no Brasil junto certo? então isso aqui é o retrato dos dados do IBGE mostrando o que? que estabilizou a população ficou parecendo o batimento cardíaco de um morto completamente parada depois começa a cair aí o que eles dizem? não, caiu por quê? caiu porque a economia mundial estava bombando e o Brasil aproveitou essa onda maravilhosa da economia mundial e por isso reduziu a pobreza então quando a gente olha o que aconteceu olha só de 2004 a 2009 o mundo ia muito bem a gente tinha uma onda de crescimento no mundo o Brasil conseguia exportar e as pessoas diziam que a gente estava diminuindo a pobreza porque o Brasil ia muito bem só que quando a gente olha de 2009 para 2014 que é quando já começou a crise mundial nós continuamos reduzindo a extrema pobreza e a pobreza no mesmo patamar como o Brasil então no primeiro não é verdade que a gente conseguiu reduzir a pobreza e a extrema pobreza aproveitando um bom momento da economia nacional nós reduzimos a pobreza e a extrema pobreza porque nós construímos políticas para isso pela primeira vez na história desse país se construíram foram construídas políticas voltadas para a população de baixa renda não é só o Bolsa Família é um conjunto de políticas que ao se somarem permite esse resultado mesmo com a economia mundial não indo tão bem mesmo com a crise que a gente está vivendo no mundo e no Brasil nós conseguimos continuar reduzindo a pobreza e a extrema pobreza porque isso não é só uma questão de renda é o luz para todos é o conjunto das ações que ao se somarem permite que a população continue melhorando de vida e isso apareça inclusive nos dados que são só dados de renda quando a gente soma o luz para todos a educação a saúde acesso a água junto a essas várias dimensões e olha a pobreza do ponto de vista multidimensional olha o que acontece a pobreza a crônica que é a extrema pobreza quando a gente olha o conjunto das variáveis ela cai de um patamar de 9,5% para 1% ou seja nós somos o único país do mundo que conseguiu reduzir a pobreza multidimensional mais do que a pobreza de renda por quê? porque não era só o Bolsa Família porque não era só renda é um conjunto de ações importantes que somadas conseguiram reduzir modificar a situação de vida da população e mais como não é só renda as pessoas falam ah mas nesse momento de crise vai voltar a miséria ninguém vai por causa da crise perder a sua cisterna ninguém por causa da crise vai perder o luz para todos quer dizer nós temos ações estruturais que modificaram a vida dessas pessoas nós estamos com as crianças na escola isso é uma mudança estrutural nós estamos com os nossos jovens chegando na universidade isso é uma mudança estrutural nós estamos com as nossas crianças bem nutridas não só chegam na escola se alimentando porque tem complementação de renda tem renda mas tem alimentação na escola esta criança não vai repetir mesmo com o Brasil em crise a trajetória do seu pai que não tinha tido acesso à educação do seu avô que não tinha tido acesso à educação que se alimentou mal que não teve oportunidades esta criança esse jovem ele já está num outro Brasil esse é o sinal de que nós mudamos a nossa história e isso tem que ser só um começo é por isso que não pode parar então hoje eu queria levantar quatro grandes ações que estão sendo objeto de críticas muito duras e que não são honestas porque vem de gente que há duas semanas atrás elogiava a gente certo e agora as pessoas viraram candidata a candidato né então todo mundo agora é ministeriável ministério que antes essa pasta social gente antes ninguém queria né era só um negócio para a primeira dama agora é uma briga para ser ministro de desenvolvimento social né é uma concorrência não é isso também é resultado da gente ter invertido as políticas por quê? porque a agenda social hoje é a agenda de desenvolvimento econômico porque a agenda de desenvolvimento sustentável então vou rapidamente falar para vocês do programa mais atacado atualmente que antes era uma unanimidade né falava de Bolsa Família não tinha um político que tinha coragem de criticar agora resolveram que o Bolsa Família tem problemas e que está sem foco gente olha só nossa está horrível essa apresentação vocês estão conseguindo enxergar? então olha só o Bolsa Família hoje chega a quase 14 milhões de famílias são quase 50 milhões de pessoas no Brasil tem gente que acha que é muita gente tinha que diminuir isso é 25% da população brasileira nós achamos que essa população é todo mundo é extremamente pobre não a população de baixa renda é caracterizada exatamente por ter uma renda volátil não adianta olhar a renda do mês passado nós temos que discutir um suporte uma proteção de renda que possa estar valendo ao longo do tempo isso que é rede de proteção rede de proteção não é dar uma ajuda no mês e depois se vira siga a sua vida não rede de proteção é isso é você estar conseguindo construir uma agenda de segurança para a população e é isso que o Bolsa Família conseguiu fazer e conseguiu fazer mais porque ele não é só renda nós hoje temos 17 milhões de crianças que estão na escola com frequência acompanhada nós temos hoje 9 milhões de famílias acompanhadas nas unidades básicas de saúde são famílias que tem crianças com menos de 6 anos de idade e gestantes nós temos recursos transferidos para os municípios eu acho que nós temos que sair daqui para alertar os prefeitos com o que acontece no Brasil se a gente tiver uma redução de 20% que caia de 25% para 5% do Bolsa Família o que acontece com alguns estados o que acontece com alguns municípios não só do ponto de vista do aumento da pobreza mas do ponto de vista da própria dinâmica econômica então nós estamos falando de um programa muito barato o que está sendo dito hoje que esse programa é mal focalizado o Bolsa Família tem documentação internacional de que ele é um programa bem focalizado que ele chega onde ele quer chegar que ele tem ele tem uma agenda e medidas de controle anuais certo ano a ano a gente cruza o banco de dados do Bolsa Família com todos os bancos de dados no Brasil para quê? porque nós não queremos que esteja no Bolsa Família quem não tem que estar agora nós não queremos ter uma visão estreita de quem é pobre nós não queremos ter uma visão estreita que exclua nós temos um cadastro único por quê? porque nós não queremos chegar só com renda então você tem um cadastro com um conjunto de informações para incluir está no Bolsa Família tem que estar tendo cisterna está no Bolsa de Família tem que ter agenda de fomento está no Bolsa Família tem que ter assistência técnica então o que que essa população precisa o Bolsa Família na verdade é um grande imã certo? de inclusão no conjunto do Estado brasileiro então dizem que ele está mal focalizado ai bom essas transparências que a gente tinha que ter mudado gente pelo amor de Deus coitado do povo ou é melhor olhar no caderninho mesmo olha só nós ao longo desses cinco anos do Brasil Sem Miséria a gente vem aumentando muito o Bolsa Família por quê? primeiro porque ele é um programa barato segundo porque a gente queria aumentar o valor para os extremamente pobres e terceiro a gente queria chegar mais ainda em quem tivesse crianças então nós saímos de um patamar de 94 reais e viemos fazendo modificações no Bolsa Família até chegar em média em 176 reais hoje estão dizendo o quê? demos um reajuste de última hora porque tinham dito que iam dar reajuste olha gente o reajuste do Bolsa Família que foi anunciado pela presidenta no dia 1º de maio está no orçamento da União desde agosto do ano passado desde janeiro essa imprensa que diz que a gente está agora correndo atrás de reajuste Gilberto essa mesma imprensa está desde janeiro perguntando quando que ia ser dado o reajuste nós dissemos nós vamos manter nosso padrão em 2012 o Bolsa Família foi modificado quando? em maio para vigorar em junho e nós criamos o Brasil Carinhoso que foi o grande salto que nós demos no Bolsa Família em 2014 o Bolsa Família foi modificado quando? em maio para vigorar em junho que foi o último reajuste que nós estamos dando nós estamos repetindo o padrão agora aí agora não vale certo? vale nós estamos no governo nós previmos esse reajuste nós previmos recurso no orçamento por decisão da presidenta e nós vamos executar aquilo que é nosso programa de governo aquilo que é nossa atribuição e aquilo que continua a nossa obra e o nosso legado que é garantir um Bolsa Família forte que é garantir o povo Bolsa Família chegando na população nós olha só esse reajuste essa linha azul de cima é como que o Bolsa Família veio se comportando nos últimos cinco anos olha como ele vem crescendo essa linha de baixo seja a rosinha seja a amarelinha é a inflação aí as pessoas dizem ah está aumentando agora não a gente vem aumentando o Bolsa Família acima da inflação desde 2011 o Bolsa Família o reajuste médio do Bolsa Família chegou a 86% quando nós tivemos uma inflação máxima de 44% medido pelo IPCA quando a gente olha olha lá 86% o benefício médio do Bolsa Família contra 44% quando a gente pega o benefício médio dos mais pobres cresceu 129% por quê? porque nós queremos sim aumentar o Bolsa Família o Bolsa Família é barato como diz o presidente Lula é barato colocar o pobre no orçamento custa 0,47% do PIB não adianta dizer que vão cortar o Bolsa Família para fazer ajuste fiscal gente não existe ajuste fiscal em cima da população mais pobre em cima da população num momento de crise certo? é inaceitável isso como que vão fazer ajuste fiscal num valor desse? quer dizer não vão resolver nada do ponto de vista fiscal vão gerar uma crise aprofundar uma crise muito maior vão jogar a população mais vulnerável mais pobre numa situação pior ainda e nós vamos perder essas crianças certo? a criança a pessoa que está no Bolsa Família é uma criança na escola é uma criança fora do trabalho infantil então o debate que nós estamos propondo para o Brasil não é quanto custa o Bolsa Família o debate que nós queremos fazer nesse fórum o debate que nós queremos fazer com o Brasil é quanto custa não dar o Bolsa Família quanto custa ter as crianças fora da escola quanto custa ter criança fora da saúde quanto custa ter criança desnutrida para ter para ter um resultado no mês que vem nós vamos ter problemas estruturais gravíssimos no país no médio e no longo prazo esse preço o Brasil depois de tudo que ele construiu ele não pode aceitar pagar este custo de olhar só o curto prazo de olhar o Bolsa Família como variável de ajuste fiscal nós não podemos aceitar por isso nós fizemos a conta qual é o grande debate agora contra o Bolsa Família está muito inchado reconhece que não quer ter um programa do tamanho do nosso não diz que está inchado não diz que está mal focalizado diz que o foco deles é outro que é um foquinho desse tamanhinho diz que quer dar para 5% e não que está mal focalizado nosso está bem focalizado sim porque nós queremos chegar na população pobre no Brasil e ela não é de 5% infelizmente vai ser muito menos certo se continua um projeto de inclusão que garante que a população pobre tenha acesso a um conjunto de oportunidades agora quer diminuir o Bolsa Família assume que quer fazer um foquinho desse tamanho que é 5% nós fizemos a conta quanto que é 5% da população mais pobre fizemos a conta na ponta do lápis dá 10 milhões e poucas mil famílias quantas famílias quantas pessoas desculpem quantas pessoas estão no Bolsa Família hoje 46 milhões quantas famílias sairão do Bolsa Família 36 milhões pode olhar estado por estado olha aí quantos que estão no Ceará na Bahia são 4 milhões e 600 mil pessoas tem município na Bahia que metade da população volta para a pobreza é disso que nós estamos falando gente então qual é o Brasil que nós queremos então nós temos sim que defender o Bolsa Família não só por causa da renda não só por causa da dinâmica econômica não só porque nossas crianças mas porque ela é uma agenda que colocou a população de baixa renda no radar do estado ele é a forma da gente estar se conectando com um conjunto de outras ações um outro programa e aqui ó só para ter uma ideia no Nordeste desses 36 milhões 17 milhões estão no Nordeste Emir 17 milhões estão no Nordeste então vocês estão aí com o material olha 16 milhões tem menos de 15 anos de idade dos 36 milhões 16 milhões tem menos de 15 anos de idade e o pessoal acha que é o pessoal vagabundo entendeu Gilberto não trabalha gente tem que voltar tudo para o trabalho nesse conceito né então o outro programa que está sobre forte ameaça conceitual e que as pessoas deveriam assumir que são contra é o Pronatec o Pronatec ele foi criado num momento onde o Brasil vivia um apagão de mão de obra o Brasil tinha a taxa de desemprego no Brasil estava tão baixa que a gente tinha uma pressão enorme muitos postos de trabalho na área da construção civil em várias áreas certo que podiam estar sendo ocupados pela população de baixa renda o que nós fizemos criamos um programa forte poderoso certo no Brasil todo milhares de municípios que levavam a população para qualificação profissional muita gente teve cursos de qualificação profissional entre os de baixa renda foram 1 milhão e 700 mil adultos agora o que está se dizendo do Pronatec o Pronatec também está mal focalizado ele foi feito a cegas entendeu a gente saiu abrindo curso assim não é verdade então peguem um caderninho número qual o doutor Januzzi que está na internet Pronatec ixi caderno 24 do Ministério de Desenvolvimento Social que tem um estudo mostrando como é bem executado o Pronatec onde foi dado os cursos é exatamente onde existia procura de mão de obra nós conseguimos ofertar curso para a população de baixa renda agora que o Brasil não está mais com a taxa tão alta de necessidade de qualificação profissional o Pronatec pode diminuir sim mas agora nós não podemos partir do princípio de que agora você olha a tese pega 5% da população e dá o Bolsa Família e os outros dá o que doutora Paula um voucher um vale curso de qualificação profissional não estou falando não gente está escrito o programa chama Travessia as pessoas podem olhar pegar e estudar ganha um voucher então sai do Bolsa Família 36 milhões de pessoas os adultos vão ganhar um voucher procura um emprego procura o trabalho se conseguir o trabalho não é numa área que ele tem qualificação profissional aí ele vai fazer o curso de qualificação profissional não precisa ser experte em mercado de trabalho para saber que não é assim que funciona o mercado não precisa ser um grande especialista professor universitário para saber que não é assim que funciona o mercado de trabalho as pessoas tem que estar qualificadas segundo o povo tem direito a qualificação profissional esse Brasil já excluiu o seu povo então vamos discutir que quer rever o Pronatec não diga que o Pronatec foi feito a cegas assuma que é contra o Pronatec e que vai fazer outra coisa e muda o nome e aproveita e muda o nome do Bolsa Família também porque isso que eles estão propondo não é Bolsa Família é outra coisa põe o nome de Tango põe o que quiser certo? mas não chama de Bolsa Família porque não é mais Bolsa Família é outra coisa é isso que nós fazemos aqui outro programa que está sobre sobre ameaça é um debate sobre o que está acontecendo no semiárido nordestino agora inclusive a gente está sendo criticado eu contava para o Neidson porque assim em 13 anos de PT em 13 anos de um governo democrático e popular nós não conseguimos acabar com a seca gente nossa senhora que coisa né o que nós fizemos Gilberto que nós não acabamos com a seca gente então não conseguimos acabar com a seca as pessoas falam cada coisa que realmente só indo para a casa dá risada porque ou chorar né porque olha não acabamos com a seca então nós queremos continuar com a nossa ação que é uma ação de convivência com o semiárido por quê porque a gente não tem esperança de acabar modificar o clima no Brasil por enquanto né de repente daqui a um tempo né a gente avance tanto mas o povo nordestino quer continuar morando no nordeste a gente enfrentou nesses últimos cinco anos uma situação gravíssima no país no semiárido nordestino foi uma das piores secas dos últimos cinquenta anos ao contrário do que acontecia em outras secas que as pessoas que andavam na rua vendo as cruzes das crianças e dos adultos que tinham sido enterrados no meio da corrida para chegar na capital ao contrário do que acontecia em outros períodos que a gente via os retirantes indo para as capitais nordestinas que a gente via mortalidade infantil que a gente via a população desesperada abandonando sua terra mesmo sem querer dessa vez o povo sofreu mas não abandonou sua terra porque tinha um Bolsa Família porque tinha um programa de cisternas porque nós estamos investindo forte nisso que a gente chama convivência com o semiárido semente adaptada ao semiárido assistência técnica adaptada ao semiárido esse é um investimento que nós não queremos que seja perdido tem que continuar nós fizemos um milhão e duzentos mil cisternas essa é a maior ação de ação de de enfrentamento às mudanças do clima já feita no mundo não existe nenhuma área onde foi feita uma ação de enfrentamento às mudanças climáticas como nós fizemos no semiárido nordestino de conjunto com as cisternas isso devia ser um orgulho desconhecido certo ninguém fala sobre isso e por fim então aqui ó só pegando os grandes números bom duzentas e dez mil famílias que estão hoje no nosso programa de fomento trezentos e cinquenta oito mil famílias recebendo assistência técnica no Brasil sem miséria trezentos mil agricultores no PA um milhão e duzentas mil cisternas no semiárido só de água para beber a gente tem que olhar esse número para dizer o seguinte são trezentos mil agricultores no PA não aceitamos nenhum agricultor a menos no PA nós queremos mais agricultor é isso que a Contag pede é isso que a Fetraf pede é isso que o então cada um desses números tem que virar uma laje que é o que? daqui para frente nós queremos ampliar o número de pessoas incluídas nosso programa é de incluir não é de excluir nós não queremos excluir ninguém nós queremos continuar incluindo agora por fim um outro programa que está sob ataque o Brasil Carinhoso esse é um programa pouco conhecido aqui desse fórum porque as últimas vezes que a gente teve oportunidade de conversar a gente não tinha esses dados maravilhosos mostrando o que nós fizemos só para lembrar que uma das ações que tinha no Brasil Carinhoso que é um programa voltado para criança de 0 a 6 anos foi incluir as crianças pobres na rede de ensino principalmente as nossas creches como que a gente fez isso? a ideia era dar um adicional para o município que colocasse a criança do Bolsa Família então o município recebe o Fundeb todas as crianças são iguais se colocar uma criança do Bolsa Família a mais na creche recebe um adicional de 50% o que a gente queria com isso? estimular que as nossas crianças pudessem ter acesso a creche por quê? porque os dados mostravam que se em média o Brasil tinha 23% das crianças na educação infantil em média no Brasil as crianças do Bolsa Família tinham menos de 13% portanto a desigualdade nessa área era gigantesca justamente numa idade onde a criança precisa mais ser protegida que a do zero aos seis anos então nós criamos esse adicional que é o Brasil carinhoso e aquilo que eu estava dizendo para vocês você gente foi um pingo que nós demos nessa universo de dívida que nós temos para as famílias em especial com as crianças e olha o salto que nós tivemos nós saímos de 483 mil crianças para 756 aumentou em isso em quatro anos não tem o percentual aumentou em Tiago 58% o o acesso das crianças pobres no Brasil ainda tem muito para fazer mas isso você em três anos consegue mudar um ponteiro praticamente dobrar o número de crianças dentro de sala de aula imagina o que é possível fazer agora sabe o que o pessoal quer Gilberto você não vai acreditar quer que mesmo que o município tenha reduzido as vagas das crianças pobres ele continue recebendo então o município um programa que era para pagar um estímulo para quem tivesse reduzindo a desigualdade de educação colocando crianças pobres em sala de aula agora o pessoal quer que mesmo que reduzir o número de crianças e aumentou a desigualdade o município continue recebendo porque não dá para tirar dinheiro do município gente então nós estamos numa briga no parlamento que é a MP705 porque tem dois problemas com o Brasil carinhoso um dinheiro parado em conta você manda o dinheiro e o dinheiro fica lá fazendo superávit primário no município eles não gastam bom uma criança você está mandando o dinheiro exatamente para atender essa criança serve para tudo para alimentação para comprar lençolzinho para comprar sabonete higiene da criança pagar pessoal se você não gastou e ficou com o dinheiro parado essa criança já saiu da educação infantil nós perdemos de ter dado melhores condições e qualidade de ensino para essa criança então nós estamos numa disputa importante e o grande debate que o congresso que os nossos deputados estão fazendo é essa vamos dar Brasil carinhoso mesmo para quem está reduzindo o número de crianças pobres em sala de aula então nós eu peguei esses quatro grandes blocos de exemplo por quê? porque nós fizemos muita coisa são 120 ações é muita coisa que foi feita em todos eles nós temos resultado em todas as ações nós conseguimos avançar então a gente tem que se orgulhar muito de ter feito isso junto a gente tem que se orgulhar muito de ter avançado tanto agora nós sabemos que isso foi pouco que nós queremos muito mais é por isso que nós não podemos deixar que esse golpe prospere por quê? porque essa agenda é uma agenda que tem que avançar certo? avançar esse golpe é um golpe contra os pobres é um golpe contra as cotas é um golpe contra os negros porque o principal beneficiário do Brasil sem miséria foi a população negra foram as mulheres é um golpe contra os negros é um golpe contra as mulheres portanto essa agenda é uma agenda muito estratégica para o país nós temos que continuar avançando e é por isso e por outra coisa também Gilberto teve muita gente que saiu na rua não gosta do governo do PT achava que isso achava que aquilo saiu na rua com o fora Dilma aí assistiram a votação Gilberto o Brasil todo parou naquele domingo dia 17 era um ataque você entrava nas redes sociais era todo mundo virou aquela massa de manobra virou aquela manada fora Dilma fora Dilma fora Dilma aí teve o dia 17 o que aconteceu no dia 17 o rei ficou nu as pessoas assistiram aquela votação ninguém votou para tirar Dilma dizendo um motivo real ninguém conseguiu apontar um crime ninguém conseguiu crime de responsabilidade ninguém conseguiu dizer que a presidenta era desonesta votaram pelos motivos mais prosaicos que a gente já pode as pessoas ficaram revoltadas então nós ficamos revoltados e muitos que estavam na manada estão envergonhados não estão mais nas redes sociais muita gente que a gente conhece eu mesmo um monte de parente que estava nessa onda mudos e calados porque aquilo foi uma vergonha certo eu acho que a população se deu conta do que está acontecendo e se deu conta do que está em jogo e o que está em jogo é exatamente um projeto inclusivo eu sugiro que vocês olhem o projeto que foi publicado que chama Travessia para ver no detalhe que é um retrocesso principal antes de qualquer agenda social primeiro antes de qualquer agenda social o que tem que fazer crescer ajustar a economia certo e garantir que a gente tenha volte a ter superávit primário ou seja voltamos a velha época de primeiro crescer para depois distribuir e eu acho que a população já viveu isso e não quer isso de novo muito obrigado muito bem nós já temos aqui apostos aqui do lado dos telões o Marcel e a Emanuele que vão atender as pessoas que estão com as mãos erguidas para inscrição então nós vamos pedir que as pessoas passem aqui para o Marcel e para o Emanuele o nome e a entidade ou movimento que representa para que a gente possa agora ter uma visualização da luta contra a pobreza no Brasil o palácio recebe hoje aqui transmitido pelas redes sociais e pela radiodifusão pública desse país representantes de todos aqueles segmentos que se envolveram na luta contra a pobreza de modo que nós estamos aqui com essa luz de fora e com a luz de dentro dessa plateia que representa os movimentos sociais as ONGs representam aqui os povos indígenas quilombolas os povos de terreiro extrativistas ribeirinhos ciganos ciganas população em situação de rua lésbicas gays bissexuais travertis transexuais trabalhadores empresários crianças jovens mulheres negros negras idosos idosas pessoas com deficiência aqui está um verdadeiro extrato de quem construiu esses resultados que a ministra Tereza aqui elencou seria impossível imaginar que apenas o governo sozinho fosse capaz de alcançar toda essa dimensão que o Brasil sem miséria alcançou então agora é a hora da sociedade falar o governo apresentou aqui a sua perspectiva apresentou alguns elementos vocês receberam aí um grande compilado disso que é o livro do Brasil sem miséria atualizado com aqueles indicadores mais recentes que foram apresentados pela ministra Tereza então o que é que nós vamos fazer agora quando começar a chegar aqui as inscrições já vou dando a palavra à representação da sociedade civil nós vamos ouvir comentários críticas sugestões opiniões balanços perspectivas e nós vamos pedir às pessoas que sejam breves para que a maior parte das pessoas possam expressar a opinião dos segmentos que os trouxeram aqui então nós vamos dar um tempinho aqui de três minutos por intervenção para que a gente possa conceder a palavra ao maior número de representações possíveis e vamos combinar também que nós vamos ok nós vamos procurar contemplar também os segmentos que ainda não falaram se tiver pessoas de um segmento que já falou de uma entidade que já falou nós vamos procurar garantir a palavra a todos e todas mas vamos procurar também dividir um pouco a palavra o direito a palavra nesse momento tão grave da vida brasileira para que o maior número de segmentos possa falar então nós vamos pedir aqui que já venha ao microfone o Zé Wilson da Contag que é o primeiro inscrito depois a Leninha da Asa já se aproxime nós vamos usar o microfone da esquerda aqui uma questão de gosto quem quiser usar o da direita também não tem problema mas nós vamos pedir as pessoas que já venham à frente para agilizarmos a fala eu aviso com dois minutos não é para constranger não vai ter nenhuma reintegração de posse do microfone mas nós vamos apenas dar um indicador para a pessoa saber que o tempo dela está se aproximando Zé Wilson da Contag então com a palavra Oi Oi Então boa tarde a todos e a todas cumprimentar a ministra Tereza Campelo parabenizar pela fala pelo seu entusiasmo e a sua bela apresentação dos números que o governo fez durante esses anos cumprimentar todos os nossos companheiros e companheiras aqui representando esse conjunto de organizações essa riqueza de organizações que existe no Brasil e eu sou diretor de políticas sociais da Contag mas eu não eu não queria falar aqui enquanto diretor da Contag eu imagino que tem muitos pais pobres espalhados por esse Brasil que gostaria de vir aqui prestar um depoimento então eu não sei se eu consigo representar um desses pais mas eu eu queria dizer que eu sou de uma região que é a região nordeste região conhecida por todos nós na sua trajetória de dificuldade sou de um estado que é o estado do Ceará eu sou de um município que fica bem naquela mancha escura do semiárido que é a independência que fica ali no sertão dos Inhamuns e sou de uma comunidade de uma comunidade de gente muito pobre gente muito pobre que que não tinha uma cisterna que não tinha luz que não tinha estrada que as famílias passavam dificuldades tinham que nos tempos difíceis às vezes ir para a cidade para saquear comércio ou saquear carros para poder saciar as necessidades nos tempos difíceis não tinha uma pessoa da minha família que que tivesse cursado um curso superior então essa olhando para a minha comunidade olhando para a minha região e para o meu estado a gente consegue ver o que é hoje o nordeste o que é hoje o Brasil as mudanças que 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 houveram nos últimos nos últimos anos como disse a ministra os cinco anos de seca que nós vamos entrar agora no nordeste nós atravessamos e não foi preciso saquear um comércio não foi preciso saquear um carro um carro de alimento para poder amenizar as nossas vidas as pessoas tem patrimônio o transporte de antes era uma bicicleta as pessoas hoje conseguem ter moto ter carro em toda casa tem uma cisterna e as pessoas conseguem se alimentar bem e na minha família como em tantas outras que não tinha uma pessoa que tinha um curso superior hoje tem várias pessoas que já cursaram um curso superior e tem outros a caminho então esse testemunho eu tenho certeza que muitos pais de família gostariam de dar na época muitos dos meus primos foram para São Paulo e não voltaram mais eu também fui quatro vezes para São Paulo e consegui voltar e comecei a militar no movimento sindical então hoje diretor da Contag eu consigo enxergar isso dar o testemunho e dizer do desafio que nós temos pela frente nós somos protagonistas de reivindicações protagonistas de uma pauta que nós soubemos elaborar que nós soubemos negociar com o governo e que nós conquistamos nós somos protagonistas de muitas as conquistas essas conquistas estão essas conquistas estão em ameaça e em nome dessas conquistas nos unifica a nossa unidade dos movimentos sociais sindical do Brasil todo não é pelos erros que o governo cometeu durante esses tempos e nós sabemos disso e o governo admite que cometeu alguns erros mas é pelas conquistas que nós tivemos que elas agora estão ameaçadas então é em nome dessas conquistas em nome da democracia em nome do estado de direito que nós precisamos nos unificar e nós irmos à luta para não deixar que nenhuma dessas conquistas que nenhum desses benefícios retroceda e a gente volta ao que era o passado da miséria o que era o passado da tristeza da vergonha que o Brasil que o nosso povo vivia então em nome dessas conquistas em nome dessa nossa luta dos movimentos sociais de toda a nossa unidade nós vamos à luta nós vamos à luta então essa é a mensagem em nome da CONTAG em reforço em unidade em torno de todos esses que ajudaram a construir essas conquistas e nessa unidade de todos os movimentos sociais obrigado obrigado Zé Wilson a próxima por favor a Leninha da área já está com a palavra e na sequência já pode se aproximar a Tatiana Araújo da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil então boa tarde a todos e todas a ministra o Gilberto e o ministro da saúde bom a gente está vindo de um longo debate que a gente vem fazendo desde o primeiro encontro de diálogos com o governo eu estive presente em todos pela articulação do semiárido e a gente vem ao longo dos anos sim criticando propondo mas nesse processo de construção para avançar e chegar onde nós chegamos hoje pela manhã a gente conversou um pouco o Chico Menezes o Adriano o Jorge Romano o Pedro do Conceia Aldenora conversamos um pouco porque essa era a nossa prática antes das reuniões com o governo de conversar um pouco sobre quais eram as nossas percepções quais eram as críticas que nós iríamos levar a preço de diálogo do governo e principalmente quais eram as nossas sugestões a partir da nossa ação na ponta que é onde a gente executa e colabora com as políticas públicas que nós construímos e aí eu volto eu gostaria de começar esse debate lembrando o Santo Agostinho e o Gilberto Carvalho falou muito da esperança o Santo Agostinho eu falava o seguinte a esperança tem duas filhas lindas a indignação e a coragem a indignação nos ensina a não contentar com aquilo que está dado a coragem nos move para mudar aquilo que a gente não está concordando então nesse momento a esperança transformada em indignação pelo que a gente vem acompanhando pelo país mas acima de tudo a coragem a coragem que sempre nos moveu em momentos difíceis desse país a coragem daqueles que acreditam que essas políticas construídas por nós são políticas que devem permanecer independente de qualquer governo que aí está e para nós da ASA da articulação do semiárido isso é fundamental o que apresentou a ministra o nosso clima o nosso contexto é de ir para a luta luta e luta pela convivência com o semiárido não vamos recuar e vamos manter alinhados aí com os movimentos sociais com os movimentos do campo e da cidade para a gente fazer valer esse direito então o semiárido brasileiro está diante dessa plenária se colocando mais uma vez como protagonista como ator social e sujeito político para fazer valer esses direitos então esse momento é grave não resta dúvida mas isso vai exigir da gente um papel principal da sociedade em não permitir retrocessos nesses direitos conquistados e alcançados pelos mais empobrecidos desse país vai ser também um momento de avançarmos em nossa articulação urbano rural povos e comunidades tradicionais as redes os movimentos sociais do campo a economia popular solidária todos que ao longo dos anos viemos construindo esse projeto popular que a gente acredita que deu certo e que nós não podemos negar esses direitos conquistados o monitoramento atento sobre o que está sendo feito e a denúncia sobre qualquer tentativa de subtração desses direitos tão claramente conquistados devem ser um indicador para a gente continuar unidos e continuar nessa perspectiva de não recuar naquilo que foi conquistado nos últimos anos então estamos na luta com a coragem com a esperança e acima de tudo com a certeza de que esse país de fato com o nosso apoio nossa participação e nosso povo na rua a gente pode de fato garantir as políticas sociais como direito humano inerente a qualquer sociedade que conquistou o que conquistou como o Brasil obrigada obrigado menina com a palavra agora Tatiana Araújo presidente da rede nacional das pessoas trans do Brasil e na sequência já pode vir Juscelia Andrioli do MAP boa tarde a todos boa tarde ministra que nos apaixonou no dia 29 de janeiro quando nos recebeu lá no ministério e planejou tanta coisa não sabíamos ainda o que era viveríamos mas falar aqui do compromisso eu estou aqui hoje como presidente da rede nacional de pessoas trans mas aqui na plateia tem mais duas pessoas do conselho nacional LGBT que todo fechou contra esse golpe de estado contra essa situação caótica que nós vimos a democracia brasileira ser imposta na verdade um ladrão julgar alguém que não cometeu nenhum tipo de corrupção e a gente foi as ruas ministra a gente buscou se unir a todo o povo de esquerda o povo de movimentos sociais que teve nesse governo a escuta e a busca de formular junto com vocês políticas não de engodo não de aparência mas políticas que pudessem visibilizar e tirar o Brasil de quadro histórico que ainda é o país que mais violenta que mais assassina pessoas LGBT o país ainda que não apresenta oportunidades para travestis e transexuais ainda terem oportunidade de trabalho de inclusão social que não seja as esquinas então colocar aqui rapidamente o compromisso desse movimento não só do nosso movimento de travestis e transexuais mas hoje aqui tem a associação brasileira de lésbicas representada na pessoa de Marcele de estudão e ocultura na professora Marina um dos poucos quadros de pessoas trans que conseguem entrar na academia e se formar por conta de uma política atrasada que em 13 anos a gente conseguiu pelo menos sair da escuridão e quando começarmos a entrar e adentrar a inclusão social esperamos que vamos monitorar vamos estar na guerra na luta para não haver retrocesso mas só a democracia ser ferida já é um grande retrocesso parabéns a senhora parabéns a esse governo que visibilizou essa população não como a população a escória da sociedade mas como gente de fato de direito para dialogar para discutir para adentrar a sociedade como todos os outros obrigado vamos ouvir agora Jocely Andrioli do MAB movimentos atingidos por barragens na sequência Ana Fonseca por favor muito bem cumprimentar Gilberto Carvalho ministro de saúde Tereza Campelo só ia afirmar o compromisso do MAB da via campesina da Frente Brasil Popular com esse compromisso de de fato as conquistas até aqui ser o mínimo das garantias que nós precisamos para de fato fazer uma transformação mais profunda em nosso país a nossa constatação do momento da conjuntura é que de fato mais uma vez a elite brasileira a burguesia interna desse país trai o povo brasileiro não tem coragem em assumir um projeto de mudança do nosso país e mais uma vez se atrela aos interesses dos golpistas do imperialismo internacional comandado obviamente pelos americanos em nossa América Latina e como privilégio ou fator principal o papel do Brasil nessa disputa a disputa da geopolítica nesse momento eles querem abortar de uma vez por todas as condições as possibilidades que o Brasil teria para fazer de fato o grande salto das reformas estruturais não temos dúvida que atrás dessa aliança que está agora se utilizando das estruturas que eles nunca deixaram de lado do Estado brasileiro que foi a Câmara dos Deputados como nós presenciamos no dia 17 que agora a prova que nós vamos vivenciar no Senado e inclusive no STF brasileiro de aplicar um golpe da modernidade como já aplicaram em outros países para implementar o seu projeto e com certeza dentro desse projeto tem a retirada em primeiro lugar da possibilidade do Brasil se colocar como um país-nação que é usada a nossa soberania jogar a nossa soberania na lata do lixo se utilizando do pré-sal se utilizando já do que está aí no Congresso da abertura para a privatização de grandes áreas de terras pelas multinacionais em nosso país e privatizando o que até agora foi patrimônio construído pelo povo brasileiro às principais estatais desse país está previsto também um grande ataque sobre os trabalhadores a retirada dos direitos a reforma da Previdência e muito mais e para ir concluindo não tenhamos dúvidas que eles vão atacar sim os programas sociais por mais que no curto espaço de tempo eles possam ter medidas populistas para tentar neutralizar a reação das ruas a reação das favelas a reação dos bairros a reação do povo do campo desse país eles vão sim retirar e cortar os programas sociais portanto companheirada nós estamos mais uma vez no Brasil numa encruzilhada histórica e nós devemos fazer a nossa parte enquanto povo brasileiro eles erraram o pulo por quê? porque o Brasil se consolida nesse momento no melhor momento da formação cultural do povo brasileiro por mais que eles tenham a grande mídia por mais que eles manipulam as mentes e os corações nós estamos em condições sim de toda essa prepotência que eles se colocam enfrentar nesse momento e por isso que nós não vamos permitir que esse golpe se concretize se eles afastar a Dilma nos próximos dias mesmo assim nós não recuaremos um milímetro desceremos sim a rampa junto botaremos sim uma trincheira colocada na alvorada ou em qualquer lugar dessa esplanada para reverter isso porque o povo brasileiro não admitirá mais um golpe como dizia Florestan Fernandes contra a intolerância dos ricos a intransigência dos pobres professora Ana Fonseca por favor com a palavra na sequência na sequência já se prepare aqui a Maura Piemonte por favor eu agradeço ao convite é uma alegria estar aqui é a alegria dali eu ver o Buller Max e essas coisas lindas quero dizer que eu não me inscrevi não me inscrevi aqui foi a Isabelzinha meu anjo que me inscreveu disse que eu tinha que falar ontem depois que os estudantes invadiram a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por o tema da merenda escolar eu passei o resto da noite escutando o Gonzaguinha dizendo que eu gosto mesmo é da rapaziada né esses secundaristas aí quando quando eu olho para a minha vida eu já vivi muito mais para trás do que eu tenho que viver pela frente tá certo então eu não tenho muito tempo a perder eu tenho muita urgência eu nunca pensei que essa altura da vida uma senhora sex a genária tivesse que ir para as ruas outra vez mas isso aconteceu em relação aos dias que estamos vivendo eu sei eu tenho convicção que dias piores podem vir porém esse nós temos que celebrar todas as nossas conquistas porque nós conquistamos muitas coisas conquistamos muitos direitos o direito à alimentação é um direito consagrado na Constituição o BPC é um direito constitucional nós temos o que celebrar em relação a tudo aquilo que conquistamos e que podem devem estar ameaçados quando se desvincula os benefícios do salário mínimo os 4 milhões e 200 mil pessoas idosas e com deficiência do BPC podem não ter mais os seus recursos reajustados de um valor de um salário mínimo e isso afetará afetará muito as suas vidas estamos vivendo todas essas ameaças porém como disse aqui o Zé Wilson meu conterrâneo cearense nós somos pessoas de luta pessoas que conquistamos esses direitos por gerações e temos que celebrar os direitos conquistados e temos que nos organizar na defesa desses direitos e acho que o fórum esses diversos conselhos construídos ao longo desses anos é necessário eu acho que os conselhos tentem se articular num grande conselhão digamos numa articulação interconselho para dar prosseguimento a essas a manutenção dos direitos conquistados e avançar nos direitos eu queria dois minutos é só para encerrar a ministra Tereza Campelo falou das barbaridades que disseram que escreveram sobre o Pronatec e que vão dar um vouch e a pessoa vai procurar o emprego vejam vocês que uma das dificuldades importantes do Pronatec é que a pessoa se ela não tiver algo além da qualificação da capacitação se ela não tiver os dentes se ela não tiver uma boa vista ela não tiver vista do ponto de vista da pobreza nas suas outras dimensões ela também não não conseguirá um posto um posto de trabalho não é só dar um voucher não é só fazer a qualificação por isso que o o Pronatec no MDS prestava em ter atenção às outras manifestações da pobreza que fizessem viável a inclusão no mercado de trabalho eu quero dizer a todos vocês que eu celebro os direitos que conquistamos ao longo desses anos eu acho que devíamos ter um grande conselho que organizasse esses conselhos que tivesse pautas comuns em termos ideais um tipo de observatório de políticas públicas o que seja porque companheiros a luta continua e nós vamos assegurar os nossos direitos e vamos caminhar o mundo não acaba aqui o Brasil não acaba aqui obrigado obrigado convido aqui a Maura Piemonte da representação cigana no CNPCT o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais na sequência com a Nagy por favor boa tarde boa tarde todos e todas eu como cigana meu povo passou 400 anos escluso e desde que o PT veio para o governo nós tivemos a oportunidade de dizer nós existimos nós somos brasileiros e a gente não vai deixar isso acabar não deu tempo nem de um filho nosso terminar uma faculdade ou de ir para a escola a gente só tinha amigos no município quando o governo do município era do PT fora disso fora daqui ciganos e a gente não vai desistir mas eu quis vir aqui para agradecer você Gilberto por você ter olhado para o meu povo com os olhos de ser humano por você ter olhado para nós não com o olhar eleitoreiro muito obrigado você está fazendo muita falta e agora vai se fazer muito mais obrigado obrigado agora com a palavra com a Nagi da Kibanto e na sequência Marcelo Lemos da Caritas por favor já se aproxima boa tarde e primeiro queria saudar a mesa em nome da ministra e agradecer por tudo o que tivemos também agradecer ao homem que em nossa língua chamamos Tatamungua padrinho a Gilberto Carvalho por ter nos dado muita esperança aos povos de cigano aos povos de terreiro aos pescador aos quilombola aos índios aos pantaneiro aos retireiro ele sempre sempre ouvi que muitas vezes nós queremos um ouvido agradecer também esse ministério MDS que até o momento só teve ministro de ponta e agradecer a nossa querida amada Tereza muito obrigado pelo avanço que tiveram em nossas comunidades muito obrigado meu não estou falando isso porque estou aqui de um da senhora eu acho que a senhora sabe que se eu tivesse falado algo contra eu falaria também na frente mas eu vim aqui agradecer agradecer por tudo que fez por nós agradecer no caso eu sou da Comissão Nacional de Pau com data adicionais e poderemos agradecer mais também senhora se o decreto para que nosso conselho da comissão seja realizado eu como povo de terreiro nós éramos desconhecidos pensávamos que nós só era para fazer mandinga o povo esqueceu que nós temos nosso território o povo esqueceu que nós só o meu povo aqui que eu sou quibundo nem todo negro é igual eu sou um negro quibundo eu sei o que eu sou eu sou tata com mana a maioria do povo pensava que nós vamos fazer só é boa magia nós temos nosso território nosso território muito amplo na educação nas nossas línguas e esse ministério sempre foi nosso parceiro nós temos Bolsa Família Bolsa Família só para comunidade de terreiro mas sempre ministro como eu me queixei a prefeitura não deixa que nós nos cadastemos não sabemos o que vamos fazer a prefeitura que tem evangélico dentro da prefeitura ele diz que não existe Bolsa de terreiro para a pova de terreiro que não sabe que tem que não é ali e nunca viu que ali não era lugar de satanás nós temos as cestas de alimento também foi outra coisa que o governo deveria falar que nos ajudou muito a conter o que nós estávamos passando e com isso quero falar aqui com o doutor Gilberto e com os senhores que esse governo nos sacudiu e nos tornou nosso sonho realidade nosso sonho de ter uma casa própria nosso sonho de ter uma educação nosso sonho de ser gente de comer três vezes ao dia quem sabe disso é quem está lá no sertão quem está em cidade pequena que tem o que tomar café não tem o que almoçar para botar a janta na mesa esse governo proporcionou isso eu mesmo eu tenho pouco tempo de formado me informei em história nesse atual governo hoje eu dou aula da minha língua dou aula de que com que o mundo na universidade não foi à toa nós agradecemos apesar de muitas coisas que tenham acontecido muitas coisas que nós não gostamos mas não é o governo é pessoas em si que corromperam os nossos votos pessoas que utilizaram nosso voto para fazer besteira para esse milhão de pessoas hoje sofrer mas esse governo chacoalhou nós temos um sonho hoje temos um sonho de ser brasileiro uma realidade de ser um homem e ser uma mulher de ser um índio de ser um quilombola de ser um terreiro de ser um negro de ser um branco de ser um evangélico nossa realidade é que hoje nós podemos dizer hoje eu tenho que comer em casa hoje eu tenho um carro hoje eu tenho meu filho estar estudando em bons colégios outros em maus colégios eu pediria aos senhores por gentileza se pudesse levantar um pouquinho só para eu fazer uma prece de agradecimento a todos esses guerreiros deste governo é uma reza em kibundo que eu sou kibundo apesar de sou um brasileiro mas sou um negro kibundo ingorô-se o zéreza ve ora guisa kumbana kumene mene tateto e coce roxo e quinhama roxo e moré é de sinavuru é de ungoma é de ungoma ora mona quenã ingorô-se o zéreza ve ora guisa kumbana kumene mene tateto montalambô montalambô burugudo baranguante mimeá é sidi gano sul é de ungoma ora mona é de gorô-se o zéreza e ora guisa kumbana kumene mene todos em kisi todos em goma é de sinavuru é de ungoma ora mona quené tondele tondele zambi ut sambuluá e equatesá obrigado gente eu vou aqui traduzir que Deus lhe abençoe e que Deus lhe proteja obrigado muito obrigado próximo orador aqui o marcelo lemos na carita na sequência rosimere quilombola na tereza cumprimentar a mesa marcelo da caritas eu acho que essa tarde é muito emblemática para nós nesse sétima edição do diálogo eu tive a oportunidade de estar na quinta e na sexta eu queria dizer que nós estamos aqui um coletivo de assessores da caritas a gente fez questão de vir para cá nesse momento um coletivo que executa projetos também em cooperação com o governo federal especialmente também muitas vezes com a MDS e estamos lá nas bases com as nossas 189 entidades membros da caritas estamos aqui com a leninha que é a nossa diretora secretária nacional que também já fez uma fala mas oportunamente eu queria trazer uma memória de um amigo que nós perdemos no último domingo depois de uma luta crucial contra o câncer que é o Lorival Rodrigues que foi carroceiro em Goiânia que fez faculdade de direito vendendo calcinha como camelô e que acreditou nesse Brasil sem miséria que ensinou a gente mas muitos e muitos jovens da pastoral da juventude que nós podíamos ser gente que nós podíamos exercitar e ser garantidos com direitos coletivos e do Estado brasileiro e aí eu me lembrava ali da música do Geraldo Vandré que dizia tanta vida para viver tanta vida a se acabar com tanto para se fazer com tanto para se salvar você que não me entendeu não perde por esperar eu acho que esse é o nosso momento essa é a nossa hora então eu acho que nós não podemos e aí você me permite ser audacioso eu acho que nós tínhamos que ter coragem todas as organizações que estão aqui presentes os movimentos sindicatos pensadores intelectuais gente que caminhou dentro do governo colaborando como funcionário mas que a gente acredita que esse projeto tem que ir para frente nós tínhamos que constituir um fórum nacional para discutir dizer que nós nos comprometemos com esse Brasil sem miséria não podemos sair daqui sem um compromisso coletivo eu acho que é a hora da gente se organizar nós temos que criar um espaço para reorganizar e reafirmar qual é o projeto que nós queremos da forma como nós queremos que ele seja implantado e organizado não é só mais a luta pela internet não basta só ir às praças as vidas que vão cair acho que está na hora da gente se reunir se permitir se permitir ser convocado e fazer garantir que o que nós já conquistamos a gente vai continuar lutando por eles e tem que ser de forma organizada sem estarmos todos juntos de forma organizada e com um projeto claro não vamos conseguir unir as bandeiras e fazer uma caminhada obrigado valeu muito obrigado Marcelo Rosimeire por favor quilombo do rio dos macacos próxima oradora na sequência Adriana Campolina boa tarde a todos e a todas eu eu comprometo a ministra representando as mulheres como sempre eu sou uma comunidade que já foi massacrada há mais de 50 anos eu sou uma pessoa que eu fui presa espancada e perdi família em questão da luta nossos territórios e a gente não trememos em questão da luta esse projeto em questão da Bolsa Família e outros é através de nós também em questão da luta de todas as comunidades enfim apoiando o governo e a gente também trememos de perder porque tem várias famílias que necessitam da Bolsa Família a gente é de uma comunidade que a gente planta para poder comer né e teve tempo que até a nossa alimentação foi destruída e a gente precisou da Bolsa Família tem algumas famílias da nossa comunidade que necessitam não só da minha comunidade como outras mas a gente está trabalhando para chegar o momento para passar para outras famílias que precisam né como a gente antigamente a gente não precisava a gente tirava nossa farinha nosso feijão da nossa terra e a gente está nesse projeto para continuar e a nossa comunidade também está embalançada né a gente está aqui também mandando um recado que a gente apoia a nossa presidência Dilma não só como uma mulher em questão também do PT que foi o único governo que a gente teve oportunidade de ter mesas e mais mesas de reunião e alguma coisa e a frente eu sou de uma família que a comunidade a maioria dos mais velhos são analfabetos eu sou uma delas a gente é uma luta para o nosso filho ir para o colégio né e a gente conseguiu até um carro e pegar nosso filho mas a gente vai continuar essa luta a gente pede assim carinhosamente o ministro Gilberto acompanhou algumas vezes a nossa luta e a gente está balançado existe um processo contra a comunidade que não foi retirado e estou bem em questão da titulação do nosso território apesar que era mais de 900 hectare foi para 301 e resumiu de 104 hectare né e aí a gente pede ajuda a vocês em questão desse processo e logo para a como é que diz a a a CPU né como é é porque assim a marinha tem de passar para o a CPU isso a é a CPU e aí a gente tem de dar um tratamento nisso não só a nossa comunidade como outras comunidades que está em risco porque assim foi mais de 50 anos de massacre dentro da comunidade esse governo foi um governo que a gente teve várias oportunidades de conversar diretamente com o governo e teve bastante ajuda através da luta da comunidade dos movimentos que acompanham a comunidade né e aí a gente está pedindo esse cariosamente e a gente está pedindo oportunidade também de uma reunião com o ministro da defesa a gente está com ônibus aqui em Brasília e aí a gente está tentando várias formas em questão dessa reunião com o ministro da defesa não só sobre nossa comunidade como outras comunidades e aí a gente também quer sair de mão dadas com a nossa presidência Dilma né entre o dia 11 e o dia 12 e aí a gente quer o apoio de vocês porque assim é a primeira mulher que é presidente e aquelas pessoas que a gente não vai dar um nome não respeita que em questão de mulheres que as mulheres estão avançando cada vez mais aonde foi massacrada alguns anos atrás e a oportunidade de a maioria das mulheres estar em todos esses espaços é esse momento e foi uma luta de nós cada um de nós e a gente perdeu muitas famílias em questão de sair então assim a presidência Dilma tem todo apoio das nossas comunidades e dá um tratamento em questão da titulação das nossas comunidades e obrigado tá obrigado Rosemary com a palavra aqui Adriano Campolina da ActionAid depois a Cláudia do CNPCT muito obrigado boa tarde a todas e todos gostaria da pessoa da ministra Tereza do Gilberto saudar a mesa e só fazer algumas breves reflexões a primeira de que o reconhecimento das políticas sociais brasileiras em nível internacional é fato inquestionável isso é isso não é nenhuma discussão todos nós que atuamos no espaço internacional sabemos que não é apenas um exemplo do ponto de vista do vasto impacto que essas políticas estão tendo mas também talvez uma das únicas conjunto de políticas sociais que resultaram na redução da desigualdade mas você vê hoje os debates no mundo a própria aprovação recente dos objetivos de desenvolvimento sustentável com foco em desigualdade um dos poucos países do mundo onde conseguimos conquistar um conjunto de políticas públicas que reduziu a desigualdade foi no Brasil eu acho que essa construção coletiva nós temos que estar todos muito orgulhosos e celebrar e defender e defender na luta queria também dizer que parte dessas conquistas se deve ao apoio e ao compromisso e a competência incansável das várias equipes de governo nos últimos anos eu acho que é importante saudar mas não apenas também resultou do nosso diálogo e foi um diálogo muitas vezes crítico e eu acho que essa talvez seja o elemento mais fundamental de reconhecimento que não foi apenas um conjunto de boas ideias mas se não ideias que foram gestadas no diálogo e muitas dessas ideias foram gestadas por nós antes desse processo na luta social por exemplo o processo com as cisternas a discussão da reforma agrária a discussão fundamental do apoio à agricultura familiar as políticas de emprego e renda não vem apenas do governo vem de décadas de luta social da sociedade civil brasileira que através da nossa capacidade de mobilização e através de espaços de diálogo efetivo como esse que nós temos se transformaram num ciclo virtuoso de políticas públicas de redução da desigualdade acho que é fundamental reconhecer isso nós não começamos a construir alternativas de política a partir de um governo nós construímos alternativas de política a partir da luta social das organizações brasileiras na base na sua luta histórica que continua e que nunca para para nós o que está claro é que o avanço de política social só se dá com mobilização com o povo mobilizado com o povo organizado com o povo consciente que se consegue construir e continuaremos mobilizados conscientes e organizados para não permitir qualquer retrocesso não se pode permitir retrocesso e a maneira de que não haja retrocesso é estarmos organizados e na luta eu acho que essa luta que permaneceu durante todos os ciclos de governo vai permanecer porque ela é fundamental para a sobrevivência daquelas mulheres e homens que trabalhamos juntos que estão em situação de pobreza queria também dizer que vivemos dois minutos e já vivemos uma situação de profunda polarização na sociedade brasileira com uma criminalização crescente de movimentos e da própria pobreza eu acho que isso traz uma nova agenda de luta para a sociedade civil de reconstrução das nossas alianças de não permitir a criminalização dos movimentos e da pobreza e quero terminar só fazendo uma reflexão o Gilberto falou de esperança tem uma coisa que me dá muita esperança eu tenho a impressão que nesses últimos anos desde o primeiro diálogo até agora o entendimento de que as políticas sociais e as políticas de combate à pobreza veio para o centro da agenda dos movimentos populares brasileiros tínhamos um conjunto de agendas muito fragmentadas que permanecem fundamentais as agendas de cada setor da sociedade civil do movimento social dos movimentos populares entretanto o entendimento de que combater a pobreza erradicar a pobreza é possível e não apenas é possível mas é fundamental para a construção da democracia no Brasil eu acho que hoje temos uma agenda mais unificada que vai se traduzir numa jornada de lutas em defesa dos direitos e que nenhum retrocesso ocorra muito obrigado e boa tarde obrigado Adriano na sequência agora a Cláudia da representação pantaneira aqui do CNPCT e em seguida o Siri dos pescadores boa tarde boa tarde boa tarde a todos e a todas boa tarde à mesa na pessoa da ministra que temos a honra de compartilhar a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais nós estamos nesse momento que é um momento de avaliação mas eu vejo também como um momento da gente traçar novas estratégias e enquanto o CNPCT enquanto a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais nós estamos tão bem preocupados que nesse momento nós precisamos marcar o nosso posicionamento junto ao governo então nesse diálogo que a gente já vem há muito tempo conversando junto da CNPCT e nós vimos que muitas das agendas não só as agendas sociais que teve um grande avanço junto a Povos e Comunidades Tradicionais mas nas demais agendas ainda precisa nós precisamos continuar no diálogo estando ou não os companheiros no governo eu acho que o momento que nós cravamos na CNPCT foi um momento muito importante de atuar junto ao governo para que a gente firmasse a posição mas também que a gente estivesse junto para traçar novos rumos independente da situação política que esteja nós da CNPCT dissemos assim não reconhecemos se porventura o novo governo entrar não reconhecemos esse governo não dialogamos com um governo que que não reconhecemos mas nesse sentido nós queremos continuar com um espaço que é o espaço da comissão então o nosso grande pedido e também nesse processo de diálogo é que a fragilidade em que se apresenta a comissão ela poderia estar com mais firmeza mesmo que fosse nesse momento político que é extremamente delicado para que a gente tivesse a assinatura do conselho e nós reconhecemos aqui o empenho direto da ministra Tereza nessa temática que vem pautando junto a presidenta e aos demais membros do governo mas nós vemos que esse momento é muito importante e nós precisamos continuar esse espaço então o conselho seria esse espaço o legado deste governo mais um legado junto a tantos que a gente vem avançando nas conquistas de direitos tanto na área social quanto em outras áreas mas que a gente ainda precisa ter mais fortalecimento de um grupo que até então era invisibilizado que são povos e comunidades tradicionais então nós estamos aqui e reconhecendo todo o empenho que foi feito pela pessoa da ministra pela presidência da CNPCT mas que nós nesse momento nós queremos mais um empenho no sentido de garantia do conselho nacional de povos e comunidades tradicionais no mais um agradecimento a ministra por todo o carinho com quem ela tem dado pessoalmente a comissão nacional pelo amparo que tem dado e principalmente pela abertura de diálogo junto as pessoas que estão no Ministério do Desenvolvimento Social na pessoa do Marcelo Cardona na pessoa da Cátia Favila e de toda sua equipe que muito nos tem colaborado para o avanço e a implementação de políticas sociais obrigada muito obrigado nós estamos estamos encerrando aqui as inscrições para que a gente possa terminar juntos o que nós começamos juntos e juntas então agora com a palavra o Sirido Movimentos Pescadores e na sequência Laís Abram Boa tarde a todos estou um pouco nervoso que o pescador fica nervoso quando encontra o microfone o pescador fica satisfeito quando está com o Raymond um PT de pesca mas assim pelo que eu entendi foi bem claro aqui a preocupação dos ministros aqui com relação ao futuro político do nosso país isso é claro e deixo a incerteza porque com relação aí volta aquela questão de que a gente no último dia 17 tanto pelos meus pais e pelos meus filhos que esqueceram na verdade quem são os verdadeiros pais e os verdadeiros filhos desse país por conta disso o futuro dessas ações que a gente viu aí pela ministra que são os benefícios sociais os programas sociais eles estão ameaçados se encontram ameaçados e que beneficia a maioria das famílias brasileiras as famílias mais fracas e inclusive em especial as famílias dos pescadores mas tem um problema muito grande que nos aflinge muito que é a questão da perda de territórios nos territórios das comunidades tradicionais e aí eu falo aqui a questão do quilômetro dos juros macacos nosso irmão aí está com os processos emperrados na estrutura do governo aí sem andar por conta de uma burocracia de uma pressão externa e aí eu sinto pouco a minha comunidade onde moro Cova da Onça fica no município de Cairu no baixo sul da Bahia e aí que vem sofrendo um ataque e aí por famílias conhecedoras aqui que eu entendo que é nesse momento inimiga do governo que são a família encabeçada um grupo encabeçado por uma família tradicional que se diz tradicional e que manipula a imprensa brasileira e está na cabeça desse grupo lá estrupando as comunidades tradicionais com um grande empreendimento que ocupa 20% de uma ilha oceânica e exprime uma comunidade de pescadores e com o tempo na verdade pretende extinguir essa comunidade e aí um pouco eu peço eu acho que ainda é tempo há tempo ainda há tempo como a ministra falou aqui nós estamos um tempo contado mas ainda há tempo desse governo na verdade nos ajudar é na questão de nos dar a garantia do nosso território da pesca das comunidades tradicionais de pesca era só isso muito bem muito obrigado Siri Laís Abramo por favor da CEPAL na sequência o Aldemar de Alagoas nós estamos estamos com seis pessoas inscritas a partir da Laís então a gente queria apenas dizer que todas as inscrições estão asseguradas não perdemos nenhuma não mas nós estamos alternando a ordem entre homens mulheres de um lado e de outro para que a gente possa dar uma balanceada na lista de inscrições Laís por favor Obrigada vou ser bem rápida porque realmente ainda tem bastante gente para falar eu só não posso deixar de aproveitar esse momento para parabenizar uma vez mais ministra Tereza Campelo cumprimentar o querido Gilberto Carvalho e todo o governo por esses resultados quer dizer como foi disse uma pessoa que me precedeu e a ministra falou que as políticas sociais do Brasil são reconhecidas internacionalmente evidentemente são muito reconhecidas eu agora trabalho na Cepal sou diretora da decisão de desenvolvimento social da Cepal e o nosso tema é isso é pobreza desigualdade políticas sociais e realmente o Brasil é uma grande referência por esses resultados que foram tão bem expostos pela ministra e aqui eu queria usar esses dois minutos só para ressaltar algumas coisas por que o Brasil é uma referência por que os resultados do Brasil são muito expressivos hoje em dia existem 21 países da América Latina que tem programas de combate à pobreza muitos deles parecidos com Bolsa Família mas o que que distingue vou falar aqui muito rapidamente pontualizar primeiro na cobertura do programa na extensão de pessoas cobertas pelo programa e pelo nível do benefício em muitos países existem programas como esses mas são muito pequenos na sua cobertura e o seu benefício é muito pequeno então eles são insuficientes para a superação da extrema pobreza então esse é um tema chave a outra questão é a integração das políticas como tão bem disse a ministra Tereza Campelo para isso funcionar tem que ter saúde tem que ter educação tem que ter infraestrutura então todos os programas que compõem o Brasil sem miséria na área da educação de uma educação inclusiva isso é muito importante não é só estender a cobertura mas é permitir a entrada da população negra da população indígena da população que esteve historicamente alijada do processo educacional isso é chave os programas de inclusão produtiva a inclusão produtiva rural a inclusão produtiva urbana o Pronatec isso tudo é o que compõe a experiência brasileira dois outros fatores a participação social muitos programas não tem isso que se expressa aqui que se expressa nas conferências que são uma experiência importantíssima de participação social e nos avanços no mercado do trabalho esses números de redução da pobreza não seriam possíveis sem um processo de formalização do trabalho sem o aumento do salário mínimo existem se a gente for comparar a experiência do Brasil com de outros países que tem programas semelhantes ao Bolsa Família mas que tiveram um desempenho muito diferenciado no mercado de trabalho o resultado é muito diferente então eu só queria dizer isso queria dizer que a Cepal nesse momento o que a Cepal recomenda numa conjuntura econômica que é muito difícil na América Latina em que toda a discussão do ajuste fiscal do corte dos gastos sociais o que a Cepal recomenda primeiro que os gastos com saúde e educação devem ser independentes do ciclo econômico eles devem se manter porque eles são um direito básico da população o gasto social deve crescer nos períodos de prosperidade mas nos períodos de crise tem que aumentar inclusive o investimento social nos programas de combate à pobreza e de proteção do emprego então é isso que é a mensagem da Cepal e por último só queria dizer que outra coisa muito importante é isso os livros que estão aí o MDS foi capaz de gerar indicadores gerar estatísticas contar a história contar essa história que a gente está vendo aqui e isso nesse momento é muito importante porque o que já está colocado é uma disputa pelo sentido de tudo isso que eu acho que esse material que está disponível é um material extremamente importante muito obrigada obrigado Laís na sequência o Aldemar da cooperativa de leite de Alagoas e em seguida a Isabel do MPA boa tarde a todos boa tarde ministra ministro Gilberto eu queria aqui aproveitar esse momento para fazer um depoimento aproveitar algumas palavras do nosso presidente lá do Ceará e falar do caso de Alagoas eu sou eu estou presidente de uma cooperativa de leite lá em Alagoas que nasceu em 2001 com 52 produtores de leite e aí em 2002 através do presidente Lula foi criado nacionalmente o PAA Leite e essa cooperativa junto com as demais cooperativas do estado de Alagoas começa a ser vista como um como um introdutor como uma possibilidade para a agricultura familiar eu estou presidente dessa cooperativa ministra desde 2010 e quando eu assumi essa cooperativa se dizia no estado de Alagoas que não existia agricultura familiar que pudesse produzir leite hoje dentro dessa cooperativa são mais de 4.200 agricultores familiares que tem nome CPF e o registro de produtor de leite isso gente das demais ações que a ministra falou aqui da cisterna sementes isso é o PAA Leite isso é o PAA para demais cooperativas e amigos que estão aqui dentro é trazer dignidade e respeito a essas pessoas é fazer com que essas pessoas por direito como qualquer cidadão brasileiro tem espaço e aí ministra a senhora tem um papel importantíssimo nisso talvez algumas pessoas aqui não 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 entendam dois minutos o grande legado que a senhora e a presidente Dilma está deixando para a agricultura familiar pela primeira vez o pequeno produtor vai ter espaço para comercializar por lei na merenda escolar na compra institucional isso gente é uma vitória que a gente deve muito a senhora muito a esse governo muito a esse partido que é tão importante para a gente fique sabendo que a senhora vai ficar com a gente tudo passa tudo na vida muda mas o seu nome o seu respeito da sua equipe da presidente Dilma está aqui na veia da gente a Lagoas agradece em nome desses pequenos produtores quilombola indígenas assentados por isso e essa cooperativa é fruto do PA muito obrigado a todos obrigado Ademar com a palavra Isabel do MPA movimento de pequenos agricultores agricultoras e na sequência o Lucas da FIA parece MDA mas é MPA movimentos pequenos agricultores eu sou de Rondônia sou camponesa e por isso sou militante do movimento dos pequenos agricultores eu queria começar aqui pelo final porque dá uma sensação de que a gente está chegando num final de governo e isso nós dos movimentos camponês não temos essa impressão primeiro porque nós nos consideramos parte desse governo não por ter assumido cargo A ou B mas porque nós cumprimos com a nossa tarefa que nos foi dada nesse processo que era de seguir enquanto organizações camponesas mesmo com pouca terra mesmo com o problema da água mesmo com pouquíssimos créditos produzindo alimentos que é o essencial para a erradicação da fome e da miséria nesse país e é com esse sentimento que a gente encara essa conjuntura que para nós não é surpresa porque já dizia Florestan Fernandes que a burguesia os ricos tem medo afóbico dos pobres dos trabalhadores então a gente sabia que isso era possível acontecer mas nós nos encontramos preparados preparados porque a gente sabe que esse é um momento de resistência não é dizer que a gente apoia o governo Dilma nós nos consideramos parte de tudo isso que foi conquistado porque esse governo é resultado de longos anos e de muitas lutas da classe trabalhadora nesse país então esse é o sentimento que a gente tem que a gente quer explicitar aqui que a nossa disposição de seguir fazendo aquilo que sempre nos coupe fazer na história desse país que é fazer luta e seguir sempre sendo teimosos em ficar na terra em permanecer na terra resistir e enfrentar então essa é a disposição nossa enquanto camponeses nesse país afora obrigado Lucas por favor da Fian na sequência o Anderson boa tarde a todas e todos meu nome é Lucas aqui eu represento a FIA Brasil uma organização internacional de direitos humanos que trabalha em cerca de 60 países ao redor do mundo com foco no direito humano à alimentação e nutrição adequadas sempre junto aos movimentos populares sociais e as lutas das comunidades o sentido da minha fala aqui bem rapidamente seria em primeiro lugar reconhecer parabenizar o governo pelas diversas ações iniciativas que foram marcadas aqui pela ministra mas principalmente no campo da alimentação e nutrição então não preciso repetir aqui é só para pontuar desde 2003 com o Lula chegando ao poder passando principalmente pelos marcos legais e ao passo junto aos institucionais com o direito humano à alimentação entrando na constituição no artigo 6º com a lei orgânica de segurança alimentar e nutricional com diversos programas e políticas públicas nesse sentido foram realmente muitos avanços contudo com o nosso trabalho cotidiano e político e jurídico junto a diversas comunidades Brasil afora alguns desafios ainda se colocam e não poderia deixar de citá-los aqui para que esforços de todos e todas sejam unidos nesse sentido dois gostaria de citar três rapidamente dois deles são mais urgentes e um deles é mais estrutural enfim a longo prazo dentre os mais urgentes em primeiro lugar com relação ao Bolsa Família temos percebido que em diversas das comunidades com as quais atuamos há sim uma certa dificuldade tanto de informação quanto de acesso aumentou muito como a ministra colocou principalmente no âmbito ali dos povos e comunidades tradicionais mas ainda tem muito o que aumentar não estamos falando de uma ou outra comunidade aqui estamos falando de dezenas de milhares de pessoas especialmente nas comunidades indígenas especialmente no estado do Mato Grosso do Sul Guarani e Caioá com as quais a gente trabalha há mais de dez anos além disso a questão do Pronaf que para quem para as comunidades que já conquistaram a terra algumas ainda tem tido alguma dificuldade em acesso especialmente no norte de Minas Gerais para a produção enfim de alimentos para a manutenção do seu modo de vida na terra e por último a questão do acesso a terra justamente é um entrave é um entrave empecilho gigantesco para as diversas comunidades com as quais nós trabalhamos e novamente cito o caso dos Guarani e Caioá que estão numa situação muito complicada para dizer o mínimo lá no estado do Mato Grosso do Sul e que merecem uma atenção especial seja tanto do governo quanto das nossas lutas sociais de uma forma em geral estamos aí tentando barrar o golpe contra o golpe mas tem que deixar claro esses entraves e esses desafios também muito obrigado obrigado Lucas Anderson por favor do movimento da população situação de rua em sequência o Chico Menezes graças a esse governo eu estou com 80 quilos antes desse governo eu pesava 35 quilos olha aí isso é inclusão social de verdade de fato alimentação garantida Gilberto gente antes de eu começar eu queria dar um mau informe eu perdi meu celular aqui caiu do meu bolso então quem achar por gentileza é o único que eu tenho de comunicação com o movimento caiu do meu bolso furado já está furando meu bolso já aí ó tá vendo ele estava cheio e furou então quem achar um celular entregue aí que eu venho aqui durante a semana no palácio procurar primeiro eu quero dizer que nossos direitos vem nós movimentos não temos que baixar a cabeça não nós temos que cantar bem forte nossos direitos vem nossos direitos vem se não vir nossos direitos o Brasil vai perder também tá certo então isso é um movimento social cantando e não é aqui vir e dizer não nós vamos continuar agradecendo e trazer o governo de volta para esse palácio e dizer que nós queremos a continuidade do Bolsa Família porque quem invadiu está o vice da nossa presidenta ele invadiu nós vamos ocupar esse palácio de novo ocupar com programas sociais de verdade por que eu estou dizendo isso? porque foi graças a esse governo ministra Tereza que a população de rua começou a cessar de fato antes desse governo nós éramos 0, 0, 0, 0 morador de rua e nós tínhamos milhões não é Gilberto? milhões de pessoas em situação de rua mas o governo passado não reconhecia o governo do senhor FHC os outros governos não reconheciam essa população de rua entrou-se o governo do Lula continuidade da governa Dilma e essa população é reconhecida de fato então assim para nós hoje nós somos mais de 200 mil pessoas em situação de rua recebendo o Bolsa Família nós somos mais de 200 mil pessoas em situação de rua no cadastro único nós éramos invisíveis na cidade e hoje nós somos visíveis então eu quero agradecer mas eu quero dizer da nossa continuidade de dizer que quem está invadindo esse palácio é o golpe nós não elegemos eles nós elegemos a presidenta Dilma nós elegemos a presidenta Dilma quem está lá na Assembleia Legislativa não invadiu ocupou como de direito porque quem invadiu foi o senhor Geraldo Alckmin que tirou nossos direitos e quer tirar mais ainda outros querem tirar nossos direitos então a gente está aqui para dizer ministra Tereza do compromisso que não pode mais acabar o Bolsa Família que não pode vir o Bolsa esmola como eles davam antigamente 45 reais 10 reais e a população de rua não era incluída é isso que nós temos aqui de dizer os índios não eram incluídos o rural não era incluído dois minutos já estou acabando a LGBT não era incluído e hoje nós estamos incluídos quero encerrar dizer está na hora de nós conselheiros e conselheiras já fizemos mas voltar porque a população de rua não era conselheiro da assistência social população de rua não era conselho da saúde hoje nós estamos no Conselho Nacional de Segurança Alimentar entrando estamos no CNAS fazendo parte da mesa diretora graças a esse governo de 13 anos nós queremos mais 13 anos essa continuidade falar em população em situação de rua falar em grupos vulneráveis muitos não querem falar e isso que vai entrar agora não vai querer falar a gente sabe o viaduto que vai ser aumentado para essa população se vier isso aí nós estamos com muito medo desse golpe para nós é golpe para nós a população de rua é golpe sim porque nós conquistamos muito o centro de referência da assistência social centro pop foi nesse governo foi nesse governo hoje que tem o centro de referência da assistência social nas 27 capitais em cento e poucos municípios então é graças a esse governo que a gente tem que dizer sim que a população de rua hoje dialoga discute participa e faz de verdade então tem todo o nosso apoio ministra e se vier alguém debater e dizer o que avançou que conquistou muita coisa porque aquele deputado que votou do Rio de Janeiro pilantra e eu falo aqui para gravar e para falar em nome da população de rua ele não conhece o movimento ele não conhece a população de rua porque foi graças a esse governo que hoje a gente está aqui bonito saudável discutindo com dente não é ganhando bolsa miséria como dava antigamente é ganhando bolsa família BPC e serviço de qualidade isso que a gente tem que lutar e não esmogrecer e não ficar triste vamos para a rua nosso papel de movimento social é na rua não deixar o golpe acontecer vamos à luta é isso aí obrigado Anderson Chico Menezes por favor com a palavra na sequência o Joaquim Belo acho que já estamos terminando não é Renato queria cumprimentar vocês é preciso dizer que vivemos no Brasil entre tantas coisas essa possibilidade de parceria de governo e sociedade com suas diferenças eu acho que esse já é um elemento que não se destrói mais entende isso fica na memória da sociedade e fica como algo inapelável ao qual aqueles que se colocam contra vão ter que responder e pagar por isso é sem dúvida e vimos hoje é que temos um sentimento de que estamos surpreendidos o que a ministra mostrou não combina em nada com as aberrações que temos visto nos últimos dias e se torna para cada um de nós eu acho difícil de compreender então o que que se deu o que que ocorreu o Gilberto não está mais aqui mas eu eu gostaria de recordar algo que o Gilberto sempre frisava em cada reunião de diálogos que estávamos avançando mas que tínhamos problemas problemas que eram estruturais que extrapolavam inclusive as próprias questões da inclusão social e que se colocavam sobretudo no sentido da falência do desmoronamento de um modelo político eu acho que é importante colocar esse elemento porque isso para o futuro coloca para nós uma luta mais geral que será indispensável enfrentar para podermos dar passos e avançar mais inclusive no próprio enfrentamento daqueles que de forma alguma querem mudar esse modelo um segundo ponto e eu vou ficar somente nesses dois pontos é que eu acho que embora estejamos tão assim contrastados com esses dias que estamos vivendo é preciso pensar também que a história ela não segue uma uma rota linear não é e que às vezes para passar para patamares mais elevados mais avançados a gente tem rupturas rupturas que não desejávamos desejávamos continuar incessantemente nos avanços que experimentamos mas temos que estar preparados para essas rupturas e temos que nesse sentido enfrentá-las com vigor eu acho que vamos viver novos dias vamos viver dias em que a sociedade passa a desempenhar um papel chave e a sociedade brasileira já foi chamada com suas organizações a cumprir papéis no passado e mostrou sua vitalidade não considero que essa aventura de péssimo gosto que se experimenta agora que vai se experimentar provavelmente a partir do dia 11 possa ter tanta duração com as forças que acumulamos nesses 13 anos de tantas realizações portanto o agradecimento também de nossas organizações por essa possibilidade de parceria e a crença que continuaremos juntos avançando obrigado Chico vamos aqui para o nosso último orador da sociedade civil fechando aqui o chave de ouro Joaquim Belo do CNS boa noite boa noite a todos nossa ministra Tereza Renato Simões primeiro ministro eu quero parabenizar a belíssima apresentação que justamente reforça o sentimento que a gente tem quando a gente convive nas nossas comunidades lá a gente percebe na realidade esses dados que você apresenta aqui e dizer assim que para nós quanto CNS que esse ano a gente completa 30 anos de luta e 40 anos de assim de luta e 31 anos de existência do ponto de vista legal nós já atravessamos muita muita confusão nessa luta inclusive o regime militar e deixar aqui uma mensagem que essa oposição não vai se livrar fácil dessa conquista pelo sentimento que a gente vê com os diversos movimentos sociais no Brasil vai ser difícil eles se livarem dessa conquista porque a gente está extremamente vigilante a diversas movimentações dessa oposição que está aí e a gente vai estar firme para defender e como nós estamos num momento extremamente peculiar essa avaliação aqui ministro é uma avaliação diferente das demais que ocorreram dada a conjuntura que a gente está passando e aí seria muito importante porque se a gente olhar o mapa do balanço dos diversos balanços você tinha uma mesa com pessoas que hoje estão frontalmente contra a gente e naquela mesa de avaliação daquele momento do balanço do Brasil sem miséria aplaudindo junto conosco que agora estão numa oposição ferrênia contra a gente e a gente entende porquê eu acho que pelo momento nós temos um momento agora que é nosso eu acho que o momento agora do governo ele é mais nosso eu acho que a nossa presidenta eu queria deixar com um recado para a nossa presidenta eu acho que ela tem a chance de deixar nossos diversos segmentos os indígenas os quilombolas os extrativistas as populações tradicionais extremamente animada para enfrentar esse debate se ela enfrentar e homologar diversas terras indígenas que estão aí agora homologar as terras dos nossos quilombolas que estão aí prontas para isso para ser homologado criar nossas reservas extrativistas que estão prontas para ser criada também a lei da biodiversidade que está na pauta aí em disputa nós não temos com quem disputar agora dá pela fazer a nossa regulamentação não querendo tudo para o nosso lado mas com equilíbrio que respeite o anseio do nosso segmento e a senhora falou uma coisa importante aqui agora que isso aqui o Brasil sem miséria tem um viés importantíssimo para a qualidade de vida das pessoas nós temos nosso programa de agroecologia que está nesse caminho também de complementação a isso e nós temos um programa que está parado aí que eu acho que seria uma coisa muito importante se a nossa previdência nasce o pronário e botasse para rodar eu acho que ela ia animar o nosso povo de tal forma não só para as conquistas que estão aí mas para enfrentar uma batalha muito maior eu acho que esse momento ele é muito nosso e por ser um momento muito nosso temos essa chance de fazer isso então eu queria que a senhora o Renato aqui que estão muito próximos fizessem essa intervenção junto a nossa presidenta já que as barreiras que estavam colocadas eram por políticos que eram aliados nossos que embarreiravam e estão do outro lado agora o que a gente vai por que a gente vai ficar esperando agora vamos vamos tocar o barco então eu queria deixar essa mensagem aqui em nome da nossa 1800 identidades que fazem parte do CNS em especial a maioria da Amazônia que a gente vai estar extremamente alinhado e comungando todas as propostas que foram debatidas que foram colocadas aqui e essa esperança e o sonho não vai cair fácil e vamos estar extremamente vigilantes e de mão dada com todos nossos companheiros que nunca perderam a esperança de um Brasil melhor e esse Brasil melhor começou e a gente não vai deixar parar obrigado obrigado Joaquim vamos passar aqui a ministra Tereza a tarefa de comentar essas 19 intervenções 19 movimentos que se manifestaram dos mais representativos da sociedade brasileira com certeza a ministra Tereza tratou com cada um com cada uma de vocês essas agendas que estão em curso e a grande tarefa que nós temos de dar ao povo brasileiro o direito ao futuro essa grande pagelança que nós fizemos aqui dessa dessa diversa representação do povo brasileiro muito importante para a gente louvar o passado reconhecer o presente mas induzir também as diretrizes do futuro porque é daquilo que a gente plantou e colhe hoje que nós vamos indicar ao povo brasileiro esse grande direito e essa diversidade toda não nasceu com o governo não se encerra com nenhum governo muito menos com esse que ainda tem um longo caminho pela frente a trilhar então com a palavra para seus comentários e também para o encerramento do nosso diálogo da sétima edição até a oitava edição a ministra Tereza Campello toda vez Renato a gente faz a nossa mesa de diálogos e dessa vez a gente até como não tinha pergunta e não tinham questionamentos não tinham críticas na verdade a gente teve depoimentos nós resolvemos tocar direto mas toda vez mesmo tendo explicação muitos aqui participaram de todos os diálogos eu no final eu sempre falo bom gente eu concordo com tudo a dificuldade é assim como encaminhar uma coisa ou outra então eu concordo com isso mas precisamos fazer tal coisa primeiro eu concordo com aquilo hoje eu acho que mais do que nunca a gente vai ter que fazer a mesma coisa não tem nenhum comentário a fazer nenhuma ponderação a fazer ao contrário porque eu acho que nós tivemos aqui não só depoimentos mas posicionamentos políticos que revelam muito da natureza do momento político que a gente está vivendo e da preocupação da sociedade com o desenrolar dos acontecimentos no Brasil eu acho que assim se fosse para dizer qual que é a síntese todo mundo registrando um ponto ou outro da sua agenda específica eu acho que ficou muito claro que as pessoas reconhecem que nós temos um um patamar a zelar certo de onde chegou o Brasil que esses dois e meio por cento da população em situação de pobreza que não nos deixa nem um pouco felizes nós ficamos felizes com a nossa trajetória mas aqueles dois e meio a nos incomodar nós queremos menos nós queremos avançar nós quantos agricultores estão no PA quantos agricultores que ainda querem cisterna nós temos uma agenda que nós não queremos ser interrompida por quê? porque ela não está realizada esse país é um país ainda de muita muita exclusão então acho que a gente tem esse material dizendo bom essa é a nossa laje certo e daqui nós viemos construindo lajes na verdade a gente veio avançando construiu um primeiro patamar quero mais nessa tensão porque esse esse processo de cobrança e do que é possível o governo fazer e do que é necessário fazer é o que veio nos tensionando a nunca recuar sempre avançar com dificuldade mas então nós temos nossa laje agora certo a segunda coisa é que nós também sabemos o quanto falta nós sabemos onde nós estamos e nós sabemos né o quanto falta para avançar nós temos uma agenda que já estava desenhada certo as várias questões cada um de vocês quando vinha para dizer que não nós temos muito mais semente para comprar no PAA como era a agenda que nos trazia o MPA como era a agenda de que nós não podemos deixar que uma pessoa ao não incorporar as várias políticas a gente deixa a população vulnerável então ficava aquela porta giratória que o Jorge sempre falava não podemos deixar as pessoas entrar por uma porta e outras sair pela outra como ir fechando as portas e construindo avanços como era a questão de reformas estruturais ainda com muito a fazer como é a questão da reforma agrária como era a questão da agenda da educação que é uma agenda que tem que avançar muito ainda no campo mas tem uma agenda que tem que avançar muito ainda na qualidade então nós temos desenhos da nossa ambição ela está colocada portanto isso é o que nos anima a dizer bom não só eu não aceito retrocesso como eu quero continuar avançando eu acho e eu realmente me entusiasmo muito de um lado por isso que eu estava dizendo as pessoas viram o que foi a votação eu acho que teve um grande convencimento da sociedade primeiro um choque teve o nosso choque porque a gente nunca esperou que aquilo fosse acontecer eu acho que talvez o nosso grande erro era tão óbvio que era um golpe era tão óbvio que não havia crime de responsabilidade era tão óbvio que a gente acreditou que era possível de fato barrar o pedido de impeachment lá no dia 17 e isso nos jogou num banho de água gelada certo mas gente banho de água gelada também é corda certo a população também viu o que aconteceu e aquilo que eu disse é verdade muita gente hoje saiu das redes sociais e está com medo não é só o Anderson que está com medo tem gente que foi lá achou linda brincadeira de ir para a rua vestido de verde amarelo e agora vai ver o ovo da serpente que está aí colocado vai ver a serpentinha certo então tem muita gente com medo certo que não está a favor e vai ficar eu tenho muita expectativa do que vai acontecer no Senado ainda mas essa é uma votação de admissibilidade se for admitido a cara do golpe vai se revelar se for admitido nós vamos ver a cara desse governo e as pessoas não vão achar essa cara uma cara linda as pessoas não tiraram a Dilma para colocar no lugar isso que vem então eu acho que nós temos um período onde a gente não vai só resistir onde a gente vai acumular força porque do mesmo jeito que vem muita gente para o lado de cá gente que há muito tempo tinha saído dos movimentos sociais de muito artista que estava na sua cantando feliz e contente a cantar aqui ao ver o que estava acontecendo no país tomou posição falou não estou aqui não defendo esse governo eu defendo esse governo mas defendo principalmente a democracia agora a hora que se a cara do golpe aparecer as pessoas vão tomar posição e eu acho que nós estamos no momento de acumular forças de denúncia do que está colocado para o Brasil no próximo período de denúncia do retrocesso denúncia do que está voltando e nós temos um período de disputa que está colocado eu quero ver os senadores dois terços do Senado certo expostos aliando-se com esse golpe portanto muita gente que hoje está no Oba Oba a hora que vê a população contra o golpe que é o que está acontecendo achavam que a Dilma não tinha aquela taxa toda de popularidade estão vendo a taxa de popularidade de quem está chegando por aí então é o seguinte gente eu não acho que a gente pode só pensar em resistência achando que nós temos que apontar para 2018 nós temos uma batalha nesse processo que é uma batalha da luta pelo fim da pobreza que é a batalha da continuidade do PAA que é a batalha de manter a nossa agricultura familiar operando que é a batalha de manter nossa parceria de manter o diálogo então eu tenho uma expectativa enorme de que a gente vai para a rua e de que nós vamos conseguir reverter essa situação portanto vamos lá arregaçar a manga e vamos à luta essa foi a sétima edição do diálogo governo sociedade civil realizada no palácio do planalto aqui em brasília no evento foram apresentadas e debatidas as realizações do plano brasil sem miséria e as conquistas sociais dos últimos anos nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na nbr a tv do governo federal no canal e aí Legenda Adriana Zanotto